Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Go On Podcast, o podcast que leva o marketing para todos os lugares, seja ele o mundo empresarial, o mundo da música, o mundo fitness ou o mundo dos negócios digitais. Meu nome é Vinícius. E eu sou o Vitor. E hoje temos o prazer de receber aqui uma pessoa que leva o exercício físico para todo o Brasil, graças hoje à internet e às redes sociais. E eu queria pedir uma salva de palmas aí para o Robert Rezende. Isso aí! É um prazer de receber aqui, Robert. A gente está muito feliz com a sua presença. É. E antes de começar a falar da sua atualidade aí, né, seus principais programas que você está fazendo, suas empresas e etc, eu queria saber um pouquinho de você há quatro anos atrás, né, três anos atrás, antes de começar a pandemia, o que você fazia, o que você estava fazendo, o que você estava pensando em fazer. Fala aí um pouquinho para a gente como que era isso aí lá atrás. Pô, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui, né, fiquei muito honrado, fiquei impressionado com a estrutura de vocês aqui também. Obrigado. Está de parabéns, de verdade. Que sua inspiração. É, deu para ver. Uma cultura muito bem instalada, né. Então, meu nome é Robert Rezende, eu sou aqui de Patinga, Minas Gerais mesmo, e há quatro anos, né, como foi a sua pergunta, eu estava dando aulas ali no Parque Ipanema, dava aulas também na pracinha ali do Cariru, né, tinha uma turma de treinamento funcional, eu já atuava como personal trainer, só que só presencial. Então, eu dividia o meu trabalho entre dar aula na praça, dar aula no Parque Ipanema, de treinamento com peso corporal, e dar aula de crossfit também, eu dava aula de inbox de crossfit, né. Então, essa era a minha rotina, né, aquela rotina louca de acordar às 4h50 da manhã, sair de casa às 5h45, pegar a aula às 6h, se emendar até 11h, parar ali até 13h para almoçar, e treinava também, né, de 12h às 13h, aí voltava às 14h. 15h, 16h e até 22h15. Nossa. Essa era a minha vida para me sentir, assim, pouco realizado, né, mal remunerado, principalmente, né, que se você tem uma rotina dessa, o mínimo que você espera é ser bem remunerado, né, pelo seu esforço, mas eu não sentia absolutamente nada disso, né, até que chegou um ponto de eu conhecer minha noiva, né, e aí que o peão não toma jeito, né. A mulher falou, meu filho, que eu estou aqui... Eu falo hoje com os meus amigos, né, se uma mulher, cara, não conseguir te acordar para a vida, fazer com que você ganhe mais dinheiro, nada vai fazer isso acontecer. Verdade. Exatamente, né. Então, é, a minha vida no digital, ela começou basicamente assim, né, eu me vi completamente esgotado, eu tinha ali meus 22 para 23 anos e vivia cansado. Novo, né. Se eu encostasse numa cadeira dessa aqui e a gente começasse a conversar, cara, não dava 20 minutos, eu estava já pescando, cochilando. Cara, era um sono constante porque eu dormia aí cerca de 5 horas por noite e trabalhava muito, cara. A rotina do personal presencial, né, Sofia? É, eu vejo. Fiz a reunião ontem com um cara, ele, ele, pessoa muito legal, Matheus, abraço, tá? Você assiste aqui, o Robert tem uns toques bacanas para te dar. Posso te ajudar? É, com certeza. O Matheus, ele vive isso hoje, Matheus é personal aqui na cidade, é um personal incrível, ele tem, sabe, um método até para curar lesões, assim, que é muito legal e ele me falou da rotina dele, é uma rotina muito doida, cara, é 16 horas de trabalho por dia, é um trabalho maçante com a remuneração não condizente à quantidade, que ele trabalha até o que ele entrega de conhecimento e resultado para as pessoas, que ele trabalha também com a, você me corri se eu estiver falando alguma besteira, a hipertrofia, quer ficar forte emagrecimento e essa questão da lesão, que ele é especialista em lesões, e ele falou, cara, eu estou com a rotina de 16 horas por dia, o que que vocês, porque aqui a gente é uma agência, né, o podcast é dentro da agência, o estúdio aqui da Goon, e aí diante de um atendimento de agência, ele procurando esse caminho, o que que eu posso fazer para eu poder não ficar 16 horas por dia com essa remuneração que está acontecendo hoje na minha vida, eu acredito que seja um espelho da maioria dos personagens aí, no caso daqui do interior, não sei como é que é na capital. Quase que 100%, cara. Ser personal é quase impossível de escalar, né? Você está limitado. Não, não tem como. Se você vende algo que depende da sua hora, você só tem 24 horas no dia e você tem um teto, não tem jeito. Eu gosto de ter um amigo, que ele é meu personal, né, e aí ele atende nas academias locais aqui, só que às vezes ele fica no Horto, aí sai de lá, tem um aluno de Cidade Nobre, aí tem um tempo de deslocamento, aí depois tem que ir no Canaã, então ele fica nesse corre o dia inteiro e realmente é muita coisa. Dá para escalar um pouco no preço, né? Mas também tem o teto. É, mas tem o limite, não tem como, né? Aí para escalar isso aí é complexo. Eu até complementar isso aí que você está falando de escalar, muito legal essa ideia, porque é isso que o Matheus estava procurando e eu acredito que é isso que você procurou lá atrás. O que eu posso fazer? Essa dúvida que provavelmente é recorrente para todos. O que eu posso fazer para diminuir essa carga horária que é quase desumana, é complicadíssimo, né? Estudou tanto para chegar e trabalhar 16 horas e a remuneração não ser condizente com o tempo trabalhado. Então o que eu posso fazer para poder eu ter um caminho de qualidade de vida e que eu tenha um ganho pelo menos compatível talvez, que empate, mas diminuir pela metade isso aí, senão é realmente desumano. E o que você, naquela época que você veio assim, que você pensou em realizar e você via já a internet como um caminho para mudar de vida? Eu já adianto para você que a internet mudou a vida, a nossa vida. A internet mudou a nossa vida. A gente também trabalhava presencialmente em empresas e a internet realmente amplifica possibilidades por conta dessa conexão com as pessoas meio que quase direta, assim, seja pessoa física ou jurídica. Naquela época a necessidade fez você tomar o caminho e aí você foi buscar informação, ou seja, mesmo diante dessa situação não foi necessidade, você já tinha uma ideia para inserir-se no marketing aí digital? Então, como que aconteceu isso, né? O ano é ali 2018, né? Eu estava caminhando ali para o final da minha faculdade de educação física e eu comecei a pensar. Eu falei, cara, eu trabalhava no box de crossfit, chegava muitos caras com 10 anos de experiência formada em educação física e eu estava ensinando o cara a trabalhar. E eu comecei a pensar, falei, velho, esse cara tem 10 anos de formado, né? 10, 15, 20 anos às vezes. Não ganha nem 5% do que eu sonharia ganhar um dia, porque eu sempre gostei muito de dinheiro, né? Dinheiro é uma ferramenta que transforma a sua vida. Eu não sou um cara que ostenta, não sou um cara que vive em festa, não sou um cara que gasta dinheiro de forma superficial, né? Sim. Mas o dinheiro ele transforma a sua vida, ele te dá segurança, conforto, realiza seus sonhos, ajuda pessoas, né? Sim. Às vezes tem gente que até, tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade, mas, cara, por exemplo, a nossa mãe quebrou a perna no Natal. Olha só. Se a gente não tivesse um dinheiro para trazer esse conforto dela operar rapidamente, ela ia ficar sofrendo pra caramba. Então, assim, ele não traz felicidade realmente, assim, 100%, se você não souber lidar com esse dinheiro e o que ele te traz em situação de, às vezes, poder, algumas situações nesse caminho. Mas o dinheiro, ele realmente traz isso que você falou, essa tranquilidade. É, eu vejo, assim, que o dinheiro, na minha vida, e na vida de todo mundo, né, praticamente, que sabe usar ele com inteligência, o dinheiro ele tem a capacidade de resolver grandes problemas. Isso é sinônimo de felicidade, cara. Não tem jeito, né? Você pôde pagar a cirurgia da sua mãe e não precisou ver ela ali no hospital municipal encostada ali no corredor, porque tava lotada, esperando a hora dela. Não, você foi lá e pagou. Isso é sinônimo de felicidade. Então, pra todo mundo que é próspero de verdade, né, a prosperidade, pra mim, ela não tá só atrelada ao financeiro, ela é o seu lado pessoal, é aquilo que você é com as pessoas, é aquilo que você é no seu casamento, na sua vida pessoal, é aquilo que você é espiritualmente também. Tudo isso forma um contexto que é muito mais fácil de ser definido quando você tem o conforto financeiro, né? Mas aí, voltando lá naquela época, o ano é 2018, eu comecei a me ver bem insatisfeito com a educação física padrão, né? Que é você sair da faculdade, arrumar alguns alunos ali na academia e ficar lotando a sua agenda e viver no dia após dia assim, sem muita visão de futuro. E eu falei, cara, se eu continuar do jeito que eu tô agora, daqui a 10 anos, como que eu vou tá? Eu não me vi diferente. Eu me vi ganhando, talvez, cerca de 2 mil a mais, sabendo que 2 mil a mais, daqui 10 anos, com a inflação, já não vai ser nada, né? Talvez seja até menos do que a gente ganharia naquela época. E eu falei, não, tem que dar um jeito na minha vida. E eu comecei a ter pequenas ambições, né? Eu era muito bom em treinamento ginástico, treinamento com peso corporal. Eu imaginava que eu ia fazer cursos de turmas presenciais e viajar ao Brasil, aplicando turmas aqui de 30 pessoas, cada um me pagando 500 reais. Eu me via assim, já tava bom demais pro que a gente é ensinado desde que sai da faculdade e pelo que a gente é inserido no mercado de trabalho, né? E eu comecei a ter esse tipo de ambição, comecei a me capacitar. E no ano de 2018, no final do ano, eu fui e conheci quem hoje é minha noiva, né? A Júlia. E eu sempre tive um estilo de vida muito moleque, né? Eu era um jovem, então eu vivia pra final de semana. Já começava a semana ali de uma ressacazinha do final de semana. E ia passando a terça, a quarta, naquela preguiça. Aí chegava a quinta, já começava a animar, que o final de semana tava chegando. Chegava a sexta, já era dia de sair. Então eu vivia esse loop ali do jovem que começou a ganhar algum dinheirinho ali, né? Ganhava nada. Agora ganhava ali quatro mil, tava bom demais. E vivia esse loop, gastava tudo o que ganhava, né? Vivia virando mesa ali no negativo do banco pra receber dia cinco e cobrir aquele negativo e começar tudo de novo. Então quando eu conheci minha noiva, eu tive uma transformação muito radical, cara. Eu falei assim, beleza, agora eu já não sou mais um moleque. Eu quero casar com essa mulher aqui. Com dois meses, cara, que a gente tava junto, eu já falei, ó, a gente vai casar, né? Ela já tava decidida que queria, eu também, porque a nossa conexão foi muito forte. Eu falei assim, beleza, a gente vai casar. Mas aí o tempo foi passando, eu falei, beleza. Se eu gasto tudo o que eu ganho e mesmo sem luxo, sem comprar coisa cara, sem nada, o curso de vida, ele não é barato, né? E beleza, se desse jeito aqui que eu tô, eu já não consigo mal, mal me manter, como que eu vou criar uma família com essa mulher? Como que eu vou, né, pagar o aluguel de uma casa ou financiar uma casa? Como que eu vou sustentar essa casa? Como que eu vou dar uma vida digna pra nossa família? Como que eu vou ter um filho com essa mulher, cara? Não tem como, né? Eu vou ter que viver no aperto, pegando empréstimo aqui e ali, fazendo bico, não tem condições hoje. E aí me despertou uma vontade muito grande de mudar de vida. Eu queria mudar de vida, eu tava 100% disposto a fazer isso acontecer. Quando foi ali no meio de 2019, a Júlia, é por isso que eu falo, né? Se a mulher não mudar sua vida, ninguém mais muda. A Júlia começou a seguir um cara, né, que eu falo que onde eu for, eu vou levar o nome dele, porque ele foi o pontapé da minha mudança, né? Ele parou de produzir conteúdo muito cedo, então, até certo ponto, eu acompanhei muito ele, ele me ajudou muito a começar no marketing digital, mas a partir ali dos 5% dessa jornada, eu comecei a trilhar sozinho. Mas ele me fez começar, ele me apresentou o mundo do marketing, que é o João Pedro, né? O João Pedro começou com a onda dos close friends naquela época, 2019, 2020, e ele fazia o seguinte, ele juntava pessoas no close friends dele e ensinava marketing digital. E pra você entrar no close friends, você tinha que compartilhar nos stories. E ele começou a criar essa estratégia de marketing, de crescimento. Ou seja, ele fazia com que 100 mil pessoas postassem ele nos stories, automaticamente ele ganhava mais seguidores. E começou a criar ali um movimento de crescimento orgânico. E a Júlia começou a seguir esse cara, não sei onde ela achou ele, e falou assim, olha aqui, Robert, né? O cara tá criando conteúdo, ensinando as pessoas a criar conteúdo no Instagram. Por que você não começa? Eu falei assim, ô Júlia, pelo amor de Deus, se toca, né? Eu tô trabalhando aqui, quem vai parar pra assistir conteúdo meu? Falei desse jeito com ela, falei, não, eu? Quem vai parar pra assistir conteúdo meu? Tá maluca? E não dei a menor bola, né? Falei assim, não, não quero. Só que aí ela continuou, ela entrou no Close Friends dele, ficava me mandando nas coisas que ele postava. Eu fui amolecendo aos poucos, né? Até que chegou ali em meados de junho pra julho, final de junho pra julho, eu recebi a notícia que eu ia ser demitido do box de crocite que eu trabalhava, cara. Aí aquilo que já era apertado, aquela renda que já não sobrava nada, faltava, agora seria menor ainda. E pra piorar, um aluno a minha personal ia mudar de estado, que o marido dela era médico, ia ser transferido, e eu ia ter um déficit aí de mais de mil reais na minha renda. Então, o que já tava ruim ficou ainda pior. Falei, cara, agora eu tenho que dar um all-in na minha carreira. Eu tenho tempo, eu tenho idade, né? Eu tá na hora de eu partir pro tudo ou nada, até porque eu tô no nada. E pra mim, eu falo isso, né? O melhor lugar pra você mudar de vida é o fundo do poço, cara, porque você não tem nada a perder. Você vai com tudo. Então, quando chegou ali em 2019, julho, o João Pedro falou que ia abrir a segunda turma do Close Friends dele, porque ele abria e fechava, era um lançamento, né? Aí a Júlia falou assim, olha, por que você não entra agora? Só entra, fica lá pra você ver. Eu falei assim, ah, beleza, então eu vou entrar, Júlia. Aí eu entrei e comecei a ver o que aquele cara fazia, né? E comecei a ficar muito interessado pelaquela parada. Por quê? Eu tinha que ter visibilidade. Quando eu saí do box de CrossFit, tinha 600 alunos, então era fácil arrumar aluno personal. Agora que eu perdi aquela visibilidade, eu comecei a falar, cara, como que eu faço pra voltar a ser visto? O que que eu faço aqui pra arrumar mais alunos personal? Porque agora eu não tenho mais visibilidade, eu tô só dando minhas aulinhas aqui individuais, né? E os alunos no parque, que eu tinha a turma de personal no parque junto com dois amigos, ali a galera não contratava gente de personal, porque eram pessoas de mais baixa renda. E no CrossFit eram pessoas de mais classe média, média alta, classe A também. Então eu comecei a pensar, né? O que que eu faço pra ser visto? Aí eu comecei, né? A acompanhar o João Pedro, aí a Júlia falou, faz um Close Friends pra você, só que faz um Close Friends de fitness, né? Onde você vai ensinar as pessoas como que elas podem treinar com você. Falei assim, é legal, né? Agora eu não dou aula de CrossFit mais e eu comecei a pensar. As pessoas não treinavam comigo no CrossFit por três fatores. Um, elas não tinham tempo, que é uma hora de aula. E não é só uma hora de aula, né? Você tem que fazer um pré-treino na sua casa, comer alguma coisa, trocar de roupa, ir pra lá. Só aí dá, vamos supor, 30 minutos. Aí treina por uma hora, até você sair do boxe, tem uma hora e desce. Até você voltar, tomar banho, comer alguma coisa. É um rolê de duas horas na vida da pessoa. Ok, elas não vão porque elas não têm tempo. Segundo fator, elas não vão porque elas não têm dinheiro. Falei, beleza, então eu vou começar a criar algo que seja rápido e barato pra essas pessoas. E o terceiro fator é que elas achavam que elas não conseguiam, né? Porque você imagina CrossFit, a gente pulando caixa pra lá e pra cá, subindo em corda, subindo em barra. As pessoas falavam, nossa, cara, eu admiro muito esse tanto de peso aí que você levanta, mas isso aí eu não consigo. Não é pra mim, né? Eu imagino um sedentário, gordo, e imaginando ele levantando 90 quilos pra cima, nunca que ele imagina que ele consegue. Então as pessoas se inspiravam, mas não compravam. Eu comecei a identificar essa falha, eu falei assim, beleza, então eu vou criar algo que as pessoas consigam fazer, que seja rápido e barato. Oportunidade de mercado. Aí eu fui e comecei a criar os movimentos de close friends ali. Semanas gratuitas, né? Sete dias de treinos gratuitos pra você fazer em casa, em até 20 minutos por dia. De forma 100% gratuita, onde elas só tinham que me compartilhar ali no Instagram dela, nos stories. Aí eu colocava ela pra dentro. Então, eu comecei a criar esse tipo de conteúdo. A primeira edição que eu fiz, eu lembro que deu 72 pessoas, eu achei que ia dar 10. Eu falei assim, uau, caraca, 72 pessoas, cara, quiseram? Então, aquilo ali me picou, né? É como se fosse um mosquitinho que fosse lá e te picasse. E eu comecei a falar assim, cara, é, gostei, vamos começar, né? Fiz a sequência de 14 dias e eu comecei a colher os primeiros feedbacks que eu entendi que eu tava na direção certa. Porque eu já era especialista em treinamento com peso corporal, que eu dava aulas no Parque Panema, sem equipamentos. E as pessoas começaram a falar, Robert, em 14 dias aqui no seu Close Friends, eu tive mais resultados do que um ano de academia, cara. Eu não entendi o que aconteceu. Porque o treinamento de alta intensidade, ele tem uma ação de aceleração da queima de gordura muito maior em relação a treinamentos comuns. E eu sabia disso, então eu falei, ok, esses serão os meus primeiros ratos de laboratório, né? Eu vou experimentar a minha nova metodologia, que eu tenho certeza que funciona, porque eu já vinha disso do CrossFit. O CrossFit, ele é dividido em três fases, o treino, né? É o aquecimento, é o treino, é o aquecimento, a técnica e o treino. Então, o treino é o que a galera gosta, o treino dura 15 minutos. E o que faz a galera sair assim, arrastada do boxe, é o treino de 15 minutos. Então, eu já tinha essa base, eu já conhecia. Eu falei, então, eu vou eliminar essas duas etapas iniciais, vou colocar só aquilo que a galera realmente gosta. E assim, eu comecei. As pessoas chegaram pra mim, cara, emagreci aqui 4 quilos, 3 quilos, 5 quilos em 14 dias. Coisa que eu tô há um ano na academia, uma hora e meia lá dentro e não consigo. Eu falei assim, ok, achei, é aqui que eu vou ficar. E fui fazendo uma edição, fiz a primeira, deu 72. Fiz a segunda, dei umas 300 pessoas. Aí eu falei assim, é aqui, agora acabou, agora eu vou acelerar. E nisso, o tempo foi passando, né? Passou agosto, setembro de 2019, outubro. Quando chegou ali em outubro, o Close Friends já tinha quase mil pessoas. Que pra mim, que esperava 10 na primeira e esperava também que ninguém nem fosse assistir aquilo. Pra mim, aquilo ali já era uma revolução, cara. Eu tava me sentindo o cara mais feliz do mundo, porque eu tava na internet, né? Eu, era meu sonho estar na internet, porque eu sempre fui um cara muito digital. Desde a época do videogame, por exemplo, eu sempre gostei demais de videogame, cara. Eu passava 10, 12 horas por dia jogando videogame na minha infância. E até mesmo nas aulas presenciais, eu era aquele tipo de professor que o aluno virava as costas e tava no celular. Tava fazendo alguma coisa no celular. Eu adorava estar no celular. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, pra mim, cara, eu tava vivendo a minha vida dos sonhos. Eu ainda não ganhava um real com aquilo ali, era tudo gratuito. Mas eu tava muito feliz, porque eu tava onde eu sempre quis estar. Que é no celular. Eu gostava muito. Eu era o único cara do ambiente de trabalho que fazia stories, que postava no feed os meus treinos. Eu sempre gostei de gravar aquilo que eu tava fazendo. E as pessoas realmente se inspiravam, né? Eles chamavam a gente aqui em Patinga de os meninos que treinam sem camisa. Porque parecia todo mundo lá, definidão, aquela coisa um pouco diferente, né? Do padrão da musculação. E inspirava, porque não éramos aqueles gigantes que você tem que viver pra isso. A gente tomava cervejinha, curtia o final de semana e tinha um shape trincado ali. Era isso que a galera gostava, né? E queria também. Então, eu falei, eu vou mostrar isso pro mundo agora. Eu tava decidido. Então, o tempo passou. Passou ali a virada de ano do 2019 pro 2020. Eu comecei com 3.900 seguidores no Instagram. Quando eu decidi que eu ia viver disso. Ali em julho de 2019. Só que eram só alunos meus presenciais, amigos, familiares. E como eu era solteiro também, tinha o Instagram daquelas pessoas que... Era só pra ver ali aqueles caras sem camisa também, né? Sim. E é isso. Eu decidi começar, né? Acabou que os meus próprios alunos começaram a entrar na onda. Queria fazer os treinos extras ali que eu tava colocando. E quando foi na virada do ano, eu já tava com 5.000 seguidores. E quando você tem um Instagram pequeno... E a gente tá falando de 2019. Hoje em dia é muito simples você encontrar estratégias de crescimento. Mas em 2019 não existia isso, cara. Ninguém falava disso. Então, pra você ganhar mil seguidores era uma vida. Era coisa de 2, 3 anos ali. E olha lá. E eu ganhei isso em meses. Eu falei assim, cara, funciona. Eu vou investir nessa parada. Aí nasceu a ideia de criar o meu primeiro produto digital. E eu comecei a estruturar essa ideia. Eu não tinha um real pra investir. Cartão de crédito vivia estourado. Com custo de vida mensal mesmo ali. Eu já tava ganhando ali... Já tinha descido pra uns 3.000 reais. Então, tava mais apertado ainda. Conta no banco sempre negativada. Sempre cobrindo aquele... Aquele negativo de menos 70, menos 100, menos 200 reais. Que fica na conta corrente. E tinha que cobrir aquilo ali em 7 dias pra não cobrar juros. Eu vivi assim, cara. E desse jeito eu falei assim, cara. Eu vou criar um produto na internet. Eu vou criar um produto de treinos em casa. Que vai ser barato. Que vai ser rápido. E que vai ser toda essa extensão que eu já vi. Que deu certo aqui no Close Friends. E assim eu comecei, né? E quando foi ali... Virou o ano de 2020. Era janeiro. 5.000 seguidores. Eu falei, agora tá na hora de estruturar um produto pra lançar. E o que que eu fiz? Eu comecei a criar mais demanda. Mais demanda. E marquei a data do lançamento. Falei, ó. Em março tem que estar com esse produto pronto. E o que que eu fiz? Eu tinha um iPhone 6 Plus na época, né? Que tinha 16 gigas. Que não cabia nada. Pra gravar vídeos nele. Eu tinha que excluir o aplicativo do Santander. Eu tinha 3 aplicativos nele. Instagram, WhatsApp. Santander. Que era o banco que eu usava. Pra gravar vídeo eu tinha que excluir um aplicativo. Pra caber o vídeo. Porque era só memória cheia. Aí eu gravava o vídeo dentro de um minuto. Não dava nem pra editar. Eu tinha que gravar o vídeo pronto. Porque não tinha aplicativo de edição no celular. E a partir disso eu comecei a gravar ali na casa da minha avó. Nos fundos da casa da minha avó mesmo. E criando movimento orgânico. Eu falei, beleza. Eu tenho que arrumar uma forma de gravar isso aqui. De uma forma mais profissional pra lançar, né? Porque não dá pra... Não dá nem pra eu gravar o vídeo completo no meu celular. Porque não cabe. E eu vou ter que arrumar um jeito. Não tem como trocar de celular agora. Porque eu não tenho dinheiro. Não tenho nem cartão de crédito. Aí eu cheguei pra um amigo meu. Que era fotógrafo, né? O Felipe Bragança. Um irmãozão meu. E falei pra ele assim, cara, ó. Eu já tenho público. Já tenho a ideia do produto. Eu vou lançar e vou ficar rico. Eu tava na minha cabeça que eu ia lançar e fazer os seis em sete. Então, ó. Eu vou lançar. A previsão é de cem pra cento e dez mil reais. Eu já tenho mil pessoas no Close Friends. E eu preciso que você financie essa gravação pra mim. Né? Grava isso pra mim. Que assim que eu lançar eu te pago. Né? E ele me cobrou cerca aí de mil reais. Ele tava começando também na época. Gravou cerca de sessenta vídeos pra mim por mil reais. Cara. É doideira isso. Fez a parceria mesmo. Fez a parceria. Mandade ali. E ele gravou isso pra mim. A gente foi nas pracinhas de rua, cara. Lá em Timóteo. Fomos naquela... Esqueci o nome da pracinha. Mas é uma pracinha que tem alguns mendigos também. A gente tava gravando. Os mendigos passavam atrás. A gente tinha que cortar. Carro passava. E buzinava um pro outro. E acabava com a gravação. O sol esquentava muito. E dava superaquecimento na câmera. E tinha que colocar um guarda-chuva ali por cima. Era assim que eu comecei, cara. É por isso que eu não aceito ninguém falar comigo que não tem condições de começar na internet. Porque... Cara, eu juntei na pracinha de rua, velho. Eu tenho foto. Eu tenho esses vídeos até hoje. Armazenados. Porque eu nunca... Vou apagar esse lado da minha história. Do como que eu comecei, né? É que a gente fala pro cliente, cara. Faz. Faz, cara. É isso. Faz. Vamos fazer. Começa. Depois que você começou, aí a gente vai ajeitando. É igual lançar uma empresa. É 20, 80. Vamos começar. E depois a gente vai adaptando o que precisa ser adaptado, melhorando. Porque melhor do que não deixar de fazer, entendeu? Faz alguma coisa que é melhor do que não fazer nada. É. A perfeição pra mim, ela sempre esteve no fazer. Eu nunca fui perfeccionista com nada, cara. Nada, nada, nada. Eu sempre busquei fazer o básico bem feito. Até porque eu não tinha a menor condição de fazer o perfeito. E hoje eu tenho essa filosofia. O perfeito pra mim é fazer, cara. É. Enquanto eu tenho um cara com a mega ideia 10 vezes melhor que a minha, que será 10 vezes mais lucrativa que a minha, e ele nunca põe essa ideia pra rodar, eu tô aqui com a minha rodando. E sendo muito lucrativo. É isso que eu penso. Sim, com certeza. E eu tô, né, prestando muita atenção nessa sua história da trajetória. Você basicamente foi aplicando, não sei se diante do que o Bruno passou ali, mais os pilares do que a gente realmente aplica aqui também. Que é atrair, engajar e converter. E vender. É. Não tem fórmula mais fácil do que essa, cara. E dentro do simples, as pessoas, dependendo do seu público-alvo, claro, você tinha o seu público-alvo já bem colocado em prática ali, do que você queria vender, pra quem, é você realmente executar uma coisa mais palpável, né? Às vezes, se você fosse fazer algo numa academia, pá, que não sei o que, que não é dentro da realidade daquele público-alvo que você escolheu, não ia, talvez, ter essas mil pessoas e foi acumulado. Foi, né? Não ia. Muita gente hoje, você tá com seguidor pra caramba, né, velho? É, a gente tá com 917 mil seguidores hoje. Bateu um milhão esse ano agora. Ó, muito legal, cara. É, depois você passa aí as suas técnicas pra moçada, tá ligado aí. Vamos chegar lá nessa conversa. Tem um outro business aí. Uma coisa que eu tô curioso, que você tava contando aí, que você tava fazendo o Close Friends pra fazer o lançamento. Isso. E aí, quando você foi fazer o lançamento, como que foi? Ótimo, né? Quando eu criei o Close Friends, eu criei pra fazer alguma coisa. Eu não tinha ideia de monetizar aquilo ali ainda. Eu tava muito feliz só de ser assistido, cara. Só de sentir, assim, que alguma coisa tava dando certo na minha vida, né? E quando eu comecei aquilo ali, a própria galera começou a pedir algo a mais, né? Cara, por que você não cria um aplicativo? Por que você não cria algo que não vai acabar? Por quê? Eu fazia um Close Friends ali a cada um mês, por exemplo. Aí eu fazia um Close Friends. A galera treinava comigo por 10 ou 14 dias e acabava. Aí vai cada qual pro seu canto e não tem continuidade. E eles começaram a falar, cara, eu não quero parar. Eu quero treinar com você agora é sempre, é todo dia. Eles começaram a pedir isso. E eu já tava até meio que procrastinando esse começo, porque eu não me sentia capaz de empreender, cara. Eu falava, cara, eu vou ser dono de alguma coisa minha? Porque se você for parar pra pensar, como que é o universo de você empreender? Empreender no físico, qual o caminho que o personal trainer tinha? Ou ele abriu uma academia, eu não tinha a menor condição, eu era novo, não tinha contra-cheque, o banco jamais me prestaria dinheiro. Ah, vou abrir uma rede de franquias, então. Com que dinheiro, né? Ou eu vou abrir um estúdio personal pequenino. Não tinha dinheiro nem pra isso, cara. Você fala assim, ah, o investimento vai ser de mil reais. Não tem. Eu não tinha dinheiro nem pro fotógrafo que gravou meus vídeos. Eu falei, beleza, né? Agora que virou ali o 2020, eu já tava definido que eu ia ter um produto, que eu ia lançar esse produto, e eu já tinha a audiência criada. Eu criei a audiência por oito meses na internet, de graça, sem cobrar nada. E hoje a galera com três meses, não tá ganhando dinheiro, quer desistir, né? Eu fiquei oito meses, cara, acordando. Eu tinha aluna, né? Mesmo que eu tinha saído do boxe de crossfit, mas eu tinha aluno, seis horas da manhã, então eu acordava quatro e cinquenta, até cinco e meio eu tinha que ter gravado. Eu gravava o vídeo, tava de madrugada ainda, cara. Gravava pra postar no Close Friends, pra galera das seis horas da manhã conseguir fazer antes do trabalho, e eu ia dar a minha aula. Então, aí nasceu a ideia do produto. Aí eu falei, beleza, eu vou lançar um produto agora. Gravei os vídeos, subi no Hotmart ali, eu não sabia, cara, eu não sabia subir os vídeos no Hotmart. Não tinha nada que explicasse como que subia o vídeo no Hotmart. E assim eu comecei, cara. Aí eu marquei a data do lançamento, e falei assim, beleza, tem mil pessoas aqui no Close Friends. Essa galera me adora, eu sou o rei pra elas, sou o cara que tá emagrecendo elas, então beleza. É claro que esse povo vai comprar, todo mundo vai comprar, todo mundo tá querendo, galera pedindo aqui, lança sua plataforma, e quando deu o fevereiro ali, eu já comecei a falar pra eles, galera, eu vou lançar no dia 10 de março de 2020, vai ser uma plataforma sensacional, aquela coisa toda. E a galera ficava, ah, lança logo, eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei, beleza, cara, eu vou ficar rico com isso aqui. Vou lançar e vou fazer o meu 6 em 7 logo de cara. E o que é que eu fiz? Quando deu ali na primeira semana de março, eu cheguei pros meus amigos do treinamento funcional do Parque Ipanema, falei, galera, ó, a partir de agora eu tô me desligando, né? É muito obrigado por tudo, acredito que eu somei muito com vocês aqui, eu fiz essa empresa crescer e tudo mais, só que agora eu preciso me dedicar ao meu negócio digital, cara. Vou fazer o lançamento agora, e eu vou viver só disso. E, cara, eu já programei minha vida pro 6 em 7. Falei, é mil pessoas no Close Friends, cara, todo mundo vai comprar. Aí, beleza, chegou o dia do lançamento, eu tava dando uma aula personal, falei, galera, 10 horas da manhã eu vou abrir as vagas. Aí eu coloquei minha aluna pra correr, e enquanto ela correu eu gravei os stories, falei, galera, vagas abertas, é isso, isso, aquilo. O link tá na bio, que não tinha nem o arraso pra cima, que eu não tinha 10 mil seguidores, né? Eu lancei com 6.900 seguidores, eu tinha conseguido quase que dobrar em relação a quando eu comecei. E eu lancei no Close Friends primeiro, falei assim, cara, mil pessoas, vai bater 6 em 7 é hoje. Aí, beleza, eu lancei, 5 minutos, nenhuma venda. 10 minutos, nenhuma venda. Eu falei assim, meu Deus, Júlia, deu errado, Júlia, minha noiva, né? Falei, que isso, Júlia, o que tá acontecendo? Será que deu bug no link? Porque era pra todo mundo tá comprando. Aí deu 10,15, nada, deu 10,20, já a primeira venda. Primeira venda aconteceu, cara, 180 e poucos de comissão, né? Eu falei assim, velho, o que é isso aqui? Eu não tô trabalhando, eu criei um produto digital e alguém comprou. Por mais que eu estivesse frustrado, achando que já era pra tá com 60 mil faturados, cara, a primeira venda aconteceu. Sem eu estar trabalhando pra aquilo acontecer. Eu gravei um stories e o negócio vendeu. Eu falei assim, uau, é como você tirar uma criança da roça e levar ela lá pra Los Angeles, né? Eu falei, uau, olha isso aqui, cara. E nessa época, era só orgânico ou você fazia tráfego também? Não, eu fui conhecer tráfego no final do ano. Eu nem sabia. Era tudo orgânico mesmo, né? Tudo orgânico, cara. Engajamento pelo seu material produzido. Isso. Aí eu falei assim, aí eu terminei minha aula, fui pra casa, falei assim, velho, por que essa galera não comprou? Aí no final da minha aula, umas seis pessoas tinham comprado, né? Tinha feito mil reais. Eu falei assim, velho, pra eu ganhar mil reais, eu preciso de dois alunos personal hoje, dando aula pra ele três vezes por semana. O que que tá acontecendo aqui? Mas aí eu falei assim, não, peraí, por que eu não fiz o seis em sete aqui? O que que aconteceu? Aí de mil pessoas no Close Friends, eu fui ingênuo, né? Iniciante, é sempre o iniciante. Eu esqueci que o Instagram tem uma taxa de pessoas também que ele entrega o algoritmo. Aí, no final daquele dia, de mil pessoas, 350 viram os stories. Eu falei assim, caraca, eu não pensei nisso, cara. O Instagram não entrega pra todo mundo. Ok. Aí, de 350 pessoas que viram, 35 compraram, cara. No final daquele lançamento ali, eu fiz 11 mil reais. Ah, eu já tava devastado. Por quê? Eu tinha saído do grupo de treinamento funcional, eu tinha demitido alguns alunos personal achando que o seis em sete ia vir. E agora, eu tava simplesmente na lama. Eu falei assim, velho, e aí? E na época eu tinha um sócio ainda, que a gente dividia 50 a 50. E, pra mim mesmo, depois que pagou o videomaker, que pagou isso e aquilo, sobrou 2,500. Falei assim, agora, agora, meu irmão, pega a espada aí e vai pra guerra. Que você tem que pagar suas contas no mês que vem. E agora? Tava só com três alunos personal pra pagar a parte do curso de vida. Agora eu era obrigado a fazer o dinheiro vir, cara. Sem experiência, sem ninguém pra pedir conselho, né? Aqui em Patinga, cara, ninguém fazia marketing digital. Ninguém. Você não fala ninguém que fazia. Tinha as blogueiras e tal, mas elas não eram infoprodutoras, né? Sim. Então, eu falei, velho, quem que eu peço conselho? Tipo, se eu não tenho dinheiro, não tenho investidor, não tenho agência pra me lançar, porque aqui também não tinha. Sim. Falei, e agora? Agora você se vira e vai aprender a parada. E assim, eu fui, cara. Fui seguindo. Então, deu um mês de abril ali, eu fiz um outro lançamento que deu dois mil reais. Dois pra três mil reais. Eu falei, lascou, cara. Lascou tudo. E deu um mês de maio, eu fiz outro e deu mil. Ou seja, ali eu comecei a entender que pra que eu continuasse vendendo, eu precisava de demanda reprimida, né? Eu usei a primeira, no outro mês eu usei o que restou da primeira, e no outro mês eu vendi pros seguidores que chegaram, os pouquíssimos que chegaram, né? Então, ali eu entendi o seguinte, existe uma coisa chamada taxa de conversão, né? Que se tem 350 pessoas, eu vou vender pra no máximo 10%, que é a realidade, né? Todo mundo que entra numa loja e compra roupa. Sim. Então, ali eu falei, é isso, cara. Que doideira, né? Aí eu fui pra guerra e tive que começar a aprender marketing digital sozinho, na marra. E, cara, foi essa loucura aí. Até que no final do ano, né? Não, aí teve alguns episódios também antes disso, que foi o seguinte, eu comecei a colocar na minha cabeça que eu deveria ser mais atrativo. Eu conheci os conteúdos compartilháveis quando eu comecei o Close Friends. Eu falei, agora não dá pra fazer Close Friends mais porque eu preciso vender, eu não posso ficar entregando sol de graça, mas eu vou ter que arrumar uma forma de continuar crescendo. Aí veio a pandemia, cara. Veio o lockdown. O lockdown, cara, ele chegou no Brasil, foi ali em meados da segunda semana de março. Na primeira semana, ninguém tava falando disso, velho. E eu marquei o lançamento. Falei, beleza, eu vou lançar no dia 10. E quando foi ali no dia 15, estourou a pandemia no Brasil. Estourou o lockdown e todo mundo vai pra casa. Eu falei assim, que isso, que loucura que tá acontecendo aqui, cara. E muitos dos meus amigos, né, achavam que eu tava rachando de vender naquela época. Pô, tá todo mundo em casa. Você tem um produto de treino em casa. Eu falei, cara, eu não tava vendendo nada porque eu não sabia vender. Eu era professor de educação física que a gente é ensinado que você não pode oferecer o seu trabalho. Não existe isso. Você tá lá na academia e eu chegar assim, opa, beleza. Então, cara, eu sou personal trainer, você não tá querendo contratar. É feio. Se você faz isso, você desvaloriza o seu produto. A gente é ensinado assim. Só que na internet é diferente. Você tem que oferecer. Você tem que fazer a oferta. Você é um vendedor. Você não é o professor de educação física. Eu não sabia ser. Então, eu não sabia mostrar pras pessoas que eu tinha um produto. Eu encontrava meus amigos três meses depois que eu já tinha lançado e eles falavam, cara, eu acho seus conteúdos massa, cara. Mas você não pensa em vender nada, não? Eu falo, mas eu já vendo. Você não tá sabendo? Aí eu falei, caraca, as pessoas não sabem que eu vendo. Então, eu falei, agora, eu tenho que mudar duas coisas na minha vida. Senão, eu vou, assim, vou ter que pedir dinheiro pra minha família pra eu continuar vivendo, né? Eu vou ter que aprender a ser compartilhado em massa na internet e eu vou ter que aprender a vender, cara. Eu vou ter que vender. Não tem jeito. Se eu não oferecer, as pessoas não vão descobrir. É isso. Aí eu comecei a estudar muito vendas, comecei a ler livro, comecei a ver conteúdo que tinha disponível em redes sociais e eu comecei a criar aquela coragem de fazer oferta, cara. Aquela chuva de hater aqui em Patinca também, criticando, jogando pedra no que eu tava fazendo, que sempre tem. Os caras jogaram muita pedra, bicho, muita pedra. E eu sempre com aquela mentalidade, né? Não liga. Daqui três anos vai estar todo mundo pobre e você vai ficar rico. Sempre tive essa mentalidade, cara. Nunca liguei. Eu sempre entendia que, na verdade, eles queriam ter aquela coragem que eu tava tendo, mas eles não tinham. E a galera jogava um hate pesado, cara. Sim, mais fácil se eu jogasse pedra em você do que eu pegar e ter coragem de fazer. Provavelmente os haters eram os personagens, né? Porque todo mundo via que você tava soluindo. pra piorar, cara. Muitos dos haters que eu tinha, hoje eles criam conteúdo. Da hora. Foi no seu caminho. Foi no meu caminho. Pode nunca sumir, mas eu sei que eu inspirei toda essa galera. Eu fico feliz com isso, porque eu nunca considerei eles meus inimigos. Eu sempre soube que, cara, era um processo que a inveja, a inveja, na verdade, ela mora dentro de todo ser humano. É. Só que se você tem sabedoria e inteligência emocional, você não deixa ela te dominar. Sim. É natural, cara. Tipo, você vê uma Lamborghini passando, você não quer que ela fure o pneu, você não quer que o cara quebre e tenha que vender ela, mas você fala, pô, cara, eu queria ter também, né? Se você é uma pessoa com inteligência emocional, você fala, eu queria ter também, que bom que esse cara tem, ele me inspirou a ter. Você não deixa a inveja te contaminar, mas se você é um cara que deixa, você vai falar assim, ah, esse blogueiro, igual a galera falar, ah, esse blogueirinho sem noção, e o que esse cara tá fazendo, esse cara tá sendo um palhaço. Cara, hoje, pessoas do meu convívio, né, nem sabem que eu sei, mas me criticaram pra caramba com outras pessoas que chegaram e me contaram, né? Sim. Mas eu nunca, eu nunca criei raiva porque é muito natural, cara. É muito natural, por exemplo, se você é uma pessoa do interior, interior do Maranhão, que não tem escola, você tem que andar 20 quilômetros pra chegar na próxima escola, e você fala, não, cara, na minha situação, ninguém consegue passar em medicina na federal, e o seu vizinho vai lá e consegue, cara, ele te quebra todo. Sim. Porque a sua desculpa foi jogada por água abaixo, e eu tava fazendo isso com a galera. Ah, o personal é pobre, o personal vai ganhar mal pro resto da vida, vai trabalhar muito e ganhar pouco, vai ser visto como um cara que quase passa fome, um cara que vai andar num carro arregaçado a vida inteira. Sim. Aí vai lá um cara e começa a crescer e começa a ganhar dinheiro. Então, eu tava quebrando aquele sistema ali, e automaticamente eu era um alvo que as pessoas queriam que não conseguisse, né? Sim, é. Porque se eu consigo, eles não têm nunca mais a possibilidade de virar pra esposa dele e falar assim, não, isso aí não é pra mim. É. Agora ele ia ter que fazer. Na família, na nossa família, acontecia isso um pouco que eles não compreendiam porque nós tínhamos trabalhos como você tinha, que é comum a todos de você sair de casa, você ir pra uma empresa, você receber um salário legal, e aí quando você decide sair desse dia a dia que é comum pra eles, culturalmente, aqui no Brasil, e você vai igual, no caso, eu e meu irmão, a gente foi pra dentro de casa, fechamos uma sala e fomos trabalhar nós dois ali, e a mãe até falou, o que vocês estão fazendo? É, ninguém entende. Vocês trabalham com o quê? Mas você só fica dentro da sala. Não tem carteira assinada? É, não tem. Eles acham que pode te incomodar a qualquer momento porque você tá no celular, no computador, você não tá trabalhando. É. É diferente. Essa cultura da carteira assinada, né, que é vencer esse paradigma, é uma coisa que, conosco, aconteceu na família mesmo. Isso. Da família, outros familiares, de olhar, pra trabalhar na sala, o que esses caras estão fazendo, né? E a internet, até hoje ainda, né? Antes da gente iniciar o nosso papo, a gente tava conversando que às vezes a internet no Brasil, ela ainda, por mais popular que esteja e é hoje, deu um boom aí com diversos caminhos de publicidade, caminhos de formatos, como é o podcast, que é um formato que é bem legal com esse bate-papo que a gente tá tendo e ao mesmo tempo passa informação de valor para as pessoas. Esse caminho das redes sociais tá mega popular no Brasil, mas ainda assim, as pessoas ficam com o pé atrás, o que que é isso, como é que é, igual o lanço do infoproduto. Sim. Entra muito às vezes a moçada que lança curso de coach, aí a pessoa cai matando, né? E às vezes não é tanto assim, né? Não, eu... Porque as pessoas, falta de compreensão mesmo. Eu falo que a única forma de você convencer é você vencendo. Eu falo aos meus alunos hoje, né? Hoje eu já trabalho aplicando mentoria para quem quer vir para o digital, de todo e qualquer nicho, e às vezes o cara chega ou a mulher chega, ah, meu marido não me apoia, tá falando que isso aí eu vou gastar dinheiro à toa, que eu tô dando dinheiro para os outros, que eu tô sendo otária de trabalhar com isso aqui. E eu falo, olha, não tem nada que você vai falar para ele que vai convencer ele do contrário, você vai ter que vencer. Aí ela vai e começa a fazer as primeiras vendas e mostra para ele, olha aqui, ó, tá funcionando. Já paguei o investimento da mentoria. Aí ele começa a entender o que que ela tá fazendo. Então, eu nunca tive diretamente problema com a minha família, por exemplo, né? As pessoas do meu círculo de convivência. Os amigos sim, né? Os amigos falavam, pô, cara, mas você tá criando conteúdo de graça aí, você tá desvalorizando o seu trabalho, né? A galera não entendia o que que era a mecânica do digital. Porque o personal treino, vamos falar, toda profissão é assim, né? O nutricionista, o personal treino, o engenheiro, você não entrega um experimento para a pessoa ali de um mês para ela ver se dá certo. O engenheiro, ele não cria um projeto para você por um mês para você ver se dá certo. Você tem que contratar ele. A nutricionista não deixa você ir lá no consultório dela um mês para depois você contratar ela. Mas no digital é assim. E a galera não entendia. Então a minha família, a maioria das famílias sempre criticam, sempre joga contra, sempre dificulta. A minha família foi o contrário, né? Eles, cara, mexiam o mundo para me ajudar, né? Eu sou muito grato por isso. Eles não tinham dinheiro, né? Eu venho de uma família de classe média baixa. Eles não tinham... A única coisa que eles não me deram era dinheiro, mas tipo assim, eu chegava para gravar lá nos fundos, na cozinha, todo mundo saía, entendia. Eu chegava para fazer live, todo mundo ficava em silêncio. Todo o apoio emocional e estrutural que eu precisei, eles sempre me forneceram, cara. Isso aí foi muito massa. Mas para eles entenderem o que eu estava fazendo, demorou muito, né? Por exemplo, a minha avó vivia mandando fazer uma pós-graduação para aumentar a renda. Sim. Teve um belo dia, eu lembro, cara, no meu primeiro 6 em 7, né? A gente já está agora em 2021. Era junho de 2021. Já tinha começado a criar conteúdo, né? Aí emendar algumas coisas para a pessoa não ficar solta também. Eu comecei em março ali, fiz 11 mil, abril fiz 2 mil, maio fiz mil. Aí em junho, eu comecei a lançar uns desafios e eu falei assim, cara, agora eu vou vender isso aqui. Vou vender forte. E fui e meti uma oferta muito boa. Aí eu fiz 5 mil. No mês de julho, eu fiz 6 mil. Isso é orgânico. Falei assim, orgânico, tudo orgânico. Falei assim, beleza, agora ficou top o negócio. Aí eu lembro que eu falei com a galera, olha, eu estou com 400, não, eu estou com 380 vendas na internet. Mostrei lá dashboard da Hotmart, né? Na minha história, eu já fiz 380 vendas. Se eu bater 430 vendas aqui, eu vou fazer 43 dias de live de graça pra todo mundo como forma de agradecimento. E na minha cabeça, cara, isso nunca ia acontecer. Falei, não, mais 50 vendas aqui, jamais que isso vai acontecer. E o negócio bateu, cara, foi engraçado. Parece que a galera, sei lá, se motivou com aquele movimento ali e foi, pum, 430. Falei assim, agora eu vou ter que fazer 43 dias de live. E eu fiz, cara. E foi a melhor coisa que eu fiz naquele começo, por quê? Eu comecei a aumentar muito o meu público qualificado no sentido de as pessoas estavam treinando comigo todo dia, cara, estavam emagrecendo. Então, teve gente que emagreceu 12 quilos em 43 dias naquela época ali sem fazer restrições alimentares, sem nada, vivendo o estilo de vida, tomando cervejinha, comendo o pãozinho. Eu falei assim, é, o negócio é realmente muito poderoso, o método está validado e agora eu vou partir para uma plataforma mais anual, um ticket um pouco maior. Aí eu fui, estruturei um modelo de recorrência anual, assinatura 39,90 por mês, em 12 vezes, que comprometia ali o cartão da pessoa e comecei a lançar, comecei a lançar no perpétuo agora, já não fazia mais lançamentos, ficava sempre aberto. Então, passou agosto, eu fiz ali 10 mil, passou setembro, eu fiz ali uns 8 para 10 mil também. Aí, quando foi em outubro, eu conheci o meu atual sócio. Ele chegou na empresa, ele era gestor de tráfego, estrategista digital e começou a aplicar tudo aquilo que eu não sabia. Então, no mês de março até o mês de outubro, eu faturei 60 mil reais, era 10 mil por mês que eu tinha que dividir com sócio, para mim, sobrava 2, 3 no máximo, quando dava muito era 3,500 para cada um. Então, eu fui vivendo assim, empurrando, 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 até que chegou outubro, ele chegou com a estratégia, ele falou assim, beleza, você é um ótimo criador de conteúdo e você precisa do que eu faço. Falei, beleza, agora então, vamos acelerar. Aí, eu lembro que a gente tinha 19 mil no Hotmart, né, das vendas que a gente dava deixando lá e tinha que sacar. Ele chegou e falou assim, agora nós vamos escalar. Ele investiu 30 mil no primeiro mês, cara, sem a gente ter o dinheiro para pagar se algo desse errado. Só que aí, o que acontece? Ele escalou, eu lembro que a gente teve até que atrasar a fatura de cartão, mas o retorno estava em 60 mil reais, cara. Então, assim, eu faturei 60 mil ao longo de seis meses e no mês que ele entrou, eu faturei 60 mil, eu falei assim, agora minha vida vai mudar, cara. Agora, o negócio começou. Então, a virada de chave foi quando o sócio entrou, então. Foi quando a estratégia entrou, porque eu sabia ser professor de educação física, eu não sabia vender. Então, ele chegou, criou funil de vendas, criou anúncio, criou estratégia, criou mecanismo único, criou narrativa, cara, eu só ligava a câmera e falava, vamos treinar comigo em 20 minutos para você ter mais qualidade de vida, emagrecer. Ele aplicou copy na parada, era o que faltava, entendeu? Porque não adianta você oferecer aquilo que tem em cada esquina, cara, ninguém quer treinar em 20 minutos por dia para ativar a queima prolongada, a pessoa quer emagrecer. E a copy, ela tem o poder de mostrar para a pessoa o que é que vai acontecer se ela acreditar na sua narrativa, na sua oferta, né? E eu não tinha isso. Ah, treinar por treinar, vem cá, para treinar em 20 minutos, a pessoa pode treinar sozinha, pode treinar no YouTube, pode treinar na academia. Então, não tem nenhum diferencial nisso aí. Quando ele veio com o diferencial do mecanismo único, aí a parada começou. Então, de outubro para novembro, foi 60 mil, de novembro para dezembro, eu lembro que foi 82 mil aproximadamente, de dezembro para janeiro, cara, aí a gente faturou os primeiros 100 mil no mês. Aí eu falei assim, cara, o que está acontecendo com a minha vida? Era muito difícil, eu ficava entrando no aplicativo do Hotmart toda hora para ver lá 100 mil, cara, que era 30 dias para sacar. Então, eu ficava lá, eu falava, cara, será que isso aqui é verdade, velho? Será que está acontecendo o negócio mesmo? E em janeiro, a gente faturou 136 mil, aí eu já tinha entendido o que minha vida ia virar. Aí eu já estava realmente com a cabeça de empresário, de empreendedor, já estava com a cabeça de me tornar um grande player, eu já sabia que agora eu já não era mais aquele cara ali de patinho que dava as aulinhas dele na pracinha, que agora eu ia ter relevância nacional. Então, deu janeiro de 2021, eu já estava com 100 mil seguidores, bati ali, pum, 100 mil seguidores, comecei a ser visto no Brasil inteiro e a vida ali tinha mudado, cara. Aí me dando o negócio da família, como que a família começou a entender o que eu estava fazendo, minha avó começou a sair na rua e as pessoas falaram, olha, eu vi seu neto no YouTube lá e para ela começou a ser o auge, cara, porque tudo que... A minha avó foi praticamente a minha mãe, eu sou filho de pais separados, fui criado com a minha avó a maior parte da minha vida, então ela era meio que a minha mãe, meu avô, aquele paizão para mim também e tudo que os seus pais querem, sua família quer é que você dê certo na vida, né? E cara, quando as pessoas chegam e reconhecem aquilo que você está fazendo, sendo que eu era para ser um bosta na vida, um cara que ia trabalhar na academia ali só ganhando um pouquinho, um pouquinho, que é o que a galera enxerga, o professor de educação física não tem, não tem por que eu usar outro termo para flexibilizar, a gente sabe que é verdade, cara, você pensa, o professor de educação física, você pensa com um cara trabalhando na escola, ganhando 2.500 no mês ou o cara trabalhando na academia e ganhando 4 ali do preço que as coisas estão hoje não sobra nada, então a gente é visto por baixo, por todo mundo, não tem jeito, se a gente está nessa vida e chega o cara e fala assim, eu sou professor de educação física, sou personal trainer, você imagina que ele ganha mal, a primeira coisa que vem na sua cabeça, não tem jeito, é o cara que trabalha muito e ganha mal, então a gente é visto como bosta. Eu sou professor de educação física, coitado. Não é, coitado. Aí eu cheguei para minha avó, eu falei, vó, eu não vou fazer mais direito, vou fazer educação física, minha avó virou para mim e falou assim, nossa, que decadência, nossa, Rob, sério? Tudo curso, não é possível que você vá fazer, e a minha avó é muito sincerona, falou, nossa, que decadência, trocar direito para educação física, cara. Até a piada, vai estudar peteca 1, peteca 2. vai estudar basquete, handball, e cara, a gente é visto dessa forma, não tem jeito, não tem por que eu ficar flexibilizando a fala aqui. Aí, eu lembro de um belo dia, a gente estava no nosso primeiro lançamento, o primeiro grande lançamento, com investimento, com caixa para fazer o lançamento, eu já tinha ali uns 150 mil seguidores. E isso é perpétuo e em conjunto lançamento? É, é a primeira vez que a gente ia juntar o perpétuo com o lançamento, eu já vendia todos os dias, e ia fazer o lançamento. Isso que é a melhor estratégia, eu acredito. É o perpétuo em algum momento, você ia fazer o lançamento. Exato. aí dá aquele boom, aí inclusive ele até reflete no perpétuo. Isso. A gente tem números aqui que a gente consegue ver, tipo assim, você faz o puff, aí depois você vai, durante, sei lá, a próxima semana que aconteceu o lançamento, ainda vai acontecendo um reflexo, você ainda vai mantendo um perpétuo em alto nível, depois ele volta a ter uma normalidade. O lançamento, ele tem o poder de tirar a galera de cima do muro, né? Você está vendendo o perpétuo, então você vende um produto de emagrecimento, por exemplo. Aí a pessoa está lá, te vendo fazer oferta todo dia, ela precisa emagrecer, mas ela não toma decisão. Ah, não, eu vou começar segunda-feira, aí chega segunda-feira, não, mês que vem eu começo, e nunca começa. Aí o lançamento, ele cria a escassez, vai começar agora, e vai fechar as vagas. Se você não vier agora, você não vem mais. Aí ela vai, então vamos embora. Ela precisa de um motivo para começar. Então, é interessante que você tenha o perpétuo, porque você dá a oportunidade da pessoa começar a qualquer momento, né? E você pode pegar ela no melhor momento dela, por exemplo, emocional, financeiro e etc. E o lançamento vem para tirar aquela galera de cima do muro, então é muito bom realmente. É, do lado de cá, a gente vai fazendo uma grana, para quando for fazer o lançamento, você injetar com mais força. Isso, você tem que ter os dois ali de alguma forma. Aí eu lembro que eu fui fazer o meu primeiro lançamento, né? E, tipo, esse lançamento, a gente estava mirando seis em sete nele, mas ainda era uma dúvida, né? Aí, beleza. Eu lembro que eu acertei a mão, cara, num tipo de conteúdo, que hoje o Brasil inteiro meio que copia ele, que é você colocar um quadro aqui, colocar a foto da pessoa, fazer algum tipo de transição, e a pessoa emagrecer ali, trocar a foto para ela magra. Eu criei esse conteúdo no Brasil. E naquele dia eu falei assim, cara, é um lançamento, o que eu faço para diferenciar o meu conteúdo? Para a pessoa entender que vai ter vagas abertas, vagas fechadas agora. Falei, velho, eu vou fazer uma transição aqui no quadro, de uma prova social. Eu não era acostumado a mostrar a prova social, então a galera me via como o cara dos treinos em casa, mas ainda era incógnita, né? Treinos em casa funciona? Tinha muito disso. Será mesmo que funciona? Tal, academia fechada, treinar em casa, será que funciona? Os personal trainer de academia física descendo além de nós, isso não funciona, isso é enganação, 20 minutinhos, 15 minutos, não funciona, é uma hora aqui na academia, pegando peso e tal. Então tinha essa guerra ainda, né? Então, eu falei assim, beleza, agora é hora de eu mostrar para o mercado que o negócio funciona. Eu tinha muitas provas sociais, mas eu postava pouco, pouquíssimo. Falei, eu vou colocar todas as minhas provas sociais em conteúdos agora, nesses três dias de lançamento. Aí, comecei, postei o primeiro conteúdo, cara, foi viral. Tipo, começou a descarregar, venda, 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 eu falei assim, é, achei. Aí eu fui criando, dentro de três dias eu criei uns nove daquele jeito. E foi explosão de venda, cara, foi um negócio muito louco. Aí eu lembro que eu tomei café da manhã naquele dia e só ficava para lá e para cá gravando conteúdo, respondendo direct, fazendo venda, aquela loucura toda, igual uma operação dentro de casa. E minha avó não entendendo nada, né? Falei assim, o que é isso, Robert? Vem almoçar, deu meio dia, eu falei, não, agora eu não posso. Aí deu uma hora, Robert, vem almoçar. Falei, não, vó, não dá. Cara, quando foi umas quatro horas da tarde, ela falou assim, ó, você vai parar agora e vai almoçar. Vó, não deixa mesmo. Você vai parar agora e vai almoçar. Você está trabalhando aí, você está fazendo esse negócio aí, mas e aí, para quê? Falei assim, vó, é para isso aqui, eu mostrei para ela, a dashboard tinha vendido 70 mil no dia. Ela falou assim, o que é isso, Robert? O que você está mexendo? Você está roubando quem? É. Você está mexendo com quem, menino? E lá em casa estava em obra, cara. Que toche que é esse que você está vendendo online? Cara, eu mostrei para ela o dashboard, 70 mil hoje, posso continuar? Ela falou assim, não, está tudo bem, vou deixar essa comida aqui, você come o maior que você quiser. Aí ela entendeu o que eu estava fazendo, cara, porque até então, eu não sou aberto com a minha família, não falo quanto que eu ganho, não falo faturamento, falo nada, eles só vêm ali na internet e tudo mais. Mas naquela época, eu mostrei para a minha avó, falei assim, isso aqui que eu estou fazendo, posso continuar? Brincando, não respondo mal a minha avó, nada disso, mas a gente brinca, falei, posso continuar, avó? Ela falou assim, continue. Aí ela entendeu o que o neto dele estava fazendo dentro de casa. Você precisa ir na TV nova, continue. Aí, foi aí que minha família entendeu, o que eu tinha me tornado, cara, porque até então, eu só era um cara que tinha muitos seguidores na internet, que estava morando com a minha avó ainda, que estava andando de gol, porra ali. Então, era só assim, um trabalho que era visto por fora, ninguém tinha entendido ainda. Aí, minha família começou a entender e respeitar, né? Respondendo a sua pergunta ali. Aí sim, as pessoas começaram a ter uma noção do que eu estava fazendo. E, quando deu ali no agosto, eu fui e mudei de casa, fui para a casa que eu estou morando agora, casa com piscina, uma casa enorme, e troquei de carro também na época, comprei um Audi, aí meus amigos começaram a entender o rolê. Aí, ninguém falava mais que eu estava fazendo papel de truco, bruxa. Mudou a conversa, né? Cara, como é que faz isso aí? É. É, como é que faz? Né? Doideira. Me mentore aí. Isso. Aí, tipo, até mesmo os haters deram a trégua, né? Porque, tipo assim, cara, eu era um deles até um dia desse, andando no carro popular, ganhando mal, e do nada, eu estava num Audi, um carro importado, numa casa com piscina. Do nada, né? Trabalho pra caramba, até porque ele trabalhou. Mas, tipo assim, o do nada foi porque eu não saía de casa, né? Sim, sim, trabalhou. Ninguém me via na rua, porque, cara, só ficava dentro de casa, só dentro, até hoje, né? O povo me vê aqui em Patinho e fala, cara, você é daqui? Como assim? É. Eu só fico dentro de casa, cara, eu não saio, eu trabalho em casa. Era o meu maior sonho da vida, trabalhar em casa. Falei, agora que eu trabalho, eu vou ficar só aqui. O prazer do mundo é ficar em casa. A gente viu em algum vídeo, em algum lugar, essa coisa, o cara, ninguém vê a gente, de certa forma, e a gente nos vê, de onde nós viemos, bem parecido com o seu caminho, onde a gente está hoje, graças a Deus, é o nosso trabalho, é claro, é isso, a gente vive aqui, trabalha aqui, até não sei o que, sai daqui em casa, tá trabalhando, aí depois você dorme, aí volta essa rotina e vai. A gente só trabalha. Às vezes, no fim de semana, acontece o mesmo sentido, pra um propósito, você tem o seu, nós temos o nosso, esse propósito, que a gente quer chegar naquela, naquela meta estabelecida, e pra essa meta, o empresário, o empreendedorismo, pra quem é picado por ele, é muito legal, o empreendedorismo muda muito a vida das pessoas, mudou a nossa, a sua gente já viu, que mudou super, vem mudando aí, porque você tem outros projetos aí, que você vai comentar aqui ainda, sobre eles, que são super legais, e a gente acredita que o empreendedorismo muda a vida de qualquer pessoa, mas é, tem que pagar esse preço. Cara, o preço é alto, viu? É. O preço é muito alto. E ouvindo a sua história, né? Você bateu a cabeça pra caramba, pra saber onde que acertava, muita coisa pra ver isso aí, conheceu um sócio aí, que ajudou a alavancar essa questão, e você teve uma constância, né? Você nunca parou. Ah, é. Teve uma constância, teve uma constância muito forte, e fez também, não só ficou no papel. E aí, você começou a ter outros planos, que é a parte da mentoria, né? Sim. Que é o expert lucrativo, né? E eu acho que a maioria dos seus alunos, pelo que eu vejo, pelo que o Júlio falou, né? Sim. Todo mundo é super engajado pra ter uma constância, pra ter o mesmo resultado que você. O Júlio, eu sei que ele vai de cabeça em qualquer coisa que ele coloca, assim, ele vai muito e fica naquilo ali, que é o que ele tá fazendo agora, né? Sendo mentorado por você, e através disso teve sucesso, né? Tá tendo sucesso gradativo em relação a isso. E eu vi que vocês fizeram um evento em BH, que a maioria teve sucesso, teve gente que faturou 300k, outros faturaram 150. Como que é essa questão dessa mentoria? Você seleciona as pessoas, qualquer um entra, como que você ajuda a alavancar? Fala aí um pouquinho pra gente. Então, a mentoria, ela veio por uma necessidade de mercado, né? Assim que eu comecei a bater ali os 250 mil seguidores, cara, eu tive um estirão muito rápido, né? Isso chamou a atenção do mercado no Brasil. Tipo assim, o que esse cara tá fazendo, que ele tá crescendo tanto? Tipo assim, tava dando pra ver que eu tava ganhando dinheiro também, né? É muito fácil rastrear quem ganha dinheiro e quem não ganha. E todo mundo já entendia que eu tava com alto engajamento, tanto de conteúdo, quanto de vendas. Aí começou a aparecer muito direct ali de personal trainer. Cara, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Igual o seu personal falou aí. Não sei se é seu personal que trabalha 16 horas, aí ele... Não, não. Ele também trabalha. Ele também. Mas é o... A maioria deles... É, todo mundo. É o pessoal que trabalha muito, né, velho? Não, ele trabalha pra caramba. Não, mas foi um interessado a ser cliente nosso que entrou em contato ontem que a gente fez reunião. Exato. E ele quer uma ajuda pra ele sair desse ciclo, que é um ciclo que se transforma numa prisão pro personal. É, cara, maldito. Você não vive. Você não... Eu não sabia o que tava acontecendo no país, cara. A pessoa falava, ah, você viu o que aconteceu? Cara, não vi. Passou aonde? Ah, na televisão. Mas que hora que eu vou assistir televisão? Aí, beleza, né? Aparecia muito direct de personal trainer falando, cara, eu virei seu fã. Eu tô... Eu tô muito encantado com a sua história porque até então, cara, tinha aquela barreira no marketing digital. Quem tinha crescido no marketing digital é quem tinha chegado antes da pandemia, cara. que era o Oceano Azul, pouca gente criava conteúdo, pouca gente crescia. Então, a galera que chegou em 2013, 15, 17, até 2018 ali, conseguiu surfar uma onda muito boa. Mas e 2020, com todo mundo na internet, aquela concorrência absurda, todo mundo falando, ah, agora já era, o marketing digital saturou, não tem mais como crescer. Aí vai um cara lá, um Zé Roela do interior de Minas, morando na casa da avó dele, gravando conteúdo sem cenário, sem edição, sem nada, e consegue. Consegue crescer, consegue ganhar dinheiro. Então, eu meio que quebrei um tabu da galera, entendeu? Porque eu também tinha esse tabu. Eu falava, cara, os meus concorrentes são de 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, tudo mora em capital, é Belo Horizonte, é Rio de Janeiro, é Alagoas, é Rio Grande do Sul, é Porto Alegre, é Florianópolis, todo mundo tem uma vida interessante, tem lugares massa pra mostrar. Eu tô aqui em patinha, cara, tipo, na casa da minha avó, o que que eu vou fazer? Como que eu vou ser interessante? E mesmo assim, eu consegui. Então, eu meio que mostrei pra essa galera que era possível, né? Aí eles começaram a falar, cara, se ele conseguiu, a gente também consegue, né? E começaram a vir no meu direct e perguntar, cara, você tem alguma forma de me ensinar o que que você fez, o que que você tá fazendo, né? Porque, velho, eu não aguento mais trabalhar presencial, tô aqui na academia o dia inteiro, ganhando mal, não consigo mais essa vida, cara. Você tem que criar alguma coisa pra gente. Então, começou a ter muita demanda de mercado, eu virei pro meu sócio e falei, cara, e aí, hein? Vamos criar uma mentoria pra essa galera? Aí eu já tava ali com os meus um milhão e meio, dois de faturamento, né? No digital. Eu bati meu primeiro milhão no meu primeiro ano. Então, isso chamou muita atenção, né? Sim. E quando a galera viu a placa lá da Hotmart, que chega aí, todo mundo falou assim, caraca, o maluco tá ganhando dinheiro mesmo. Não é só da boca pra fora. Não é só o conteúdozinho ali pra ganhar curtida. Aí a galera entendeu o que que eu tinha virado. Ali foi o primeiro, tipo assim, né? Vamos pra cima. Aí a gente criou uma mentoria, né? Pra testar o modelo de negócio novo. Deu muito certo. Só que eu não tinha como divulgar isso, né? Porque você pega o público de emagrecimento que treina em casa, é um público da classe B, C, D e E. A classe A não treina em casa e não compra produto virtual, assim. Aí, beleza. Você ficar falando de dinheiro com essa galera, não pode, né? Porque eles se sentem até ofendidos. No caso, eles não gostam de falar de dinheiro. Então, eu ficava naquela trava, né? Quando eu ia fazer a oferta da mentoria no lançamento, eu não tinha como ficar falando de faturamento, do que eu tava ganhando, porque a galera não gosta. É meio que uma ofensa você falar isso com essa galera. Então, no meu caso, né? Porque eles estavam lá procurando emagrecimento, eu não queria ficar lá falando que eu ganho tanto, que eles vão ganhar tanto, isso, aquilo. Então, eu falei assim, beleza, vamos fazendo o que dá aqui. Aí, quando foi agora no meio de 2022, eu resolvi criar um Instagram próprio, né? Que é o expert.lucrativo, onde eu falo só disso e, cara, já é muito lucrativo essa parada, né? Muito lucrativo tanto pra gente quanto pros alunos. Então, eu decidi criar um canal só pra isso, que ele tá crescendo agora, né? Agora eu vou escalar ele. A mentoria já tem hoje aí mais de 300 alunos, né? Num ticket aí de 1,997. É um business que eu ainda não dou a prioridade pra ele, né? Porque eu tô... Eu tenho um perfil muito grande no fitness que não convém eu tirar a energia dele agora, porque ele é muito, 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 muito lucrativo, muito mais, né? Tem um faturamento anual muito grande e eu vou fazendo essa transição aos poucos, né? Então, agora a mentoria nasceu. Ela nasceu pra personal trainer ali em 2021. Em 2022, eu já tava ali com 10 milhões de faturamento no digital, né? Próximo a 10 milhões. Hoje já tô com mais de 10 milhões de faturamento nesses três anos e meio. E eu falei assim, velho, agora eu me sinto seguro e me sinto na ética de falar pro mercado que eu posso ensinar. Porque eu ainda era meio tímido, né? Eu tava ali com uns 2 milhões de faturamento e falava, cara, ainda não tá na hora. Eu acho que eu ainda posso me tornar maior pra chegar no mercado com escala e falar assim, opa, agora eu posso te ensinar. Então, eu trabalho hoje também com co-produções, né? Nos últimos 12 meses a gente fez mais de 6 milhões com co-produções. Então, depois que isso aconteceu, eu falei assim, agora, com mais de 10 milhões faturados, mais de 1 milhão e meio de seguidores juntando todas as minhas redes sociais, eu posso virar pro cara e falar assim, eu sei te ensinar. Porque eu passei pelo caminho. Isso é muito legal você tá falando isso. Sabe por quê? Porque às vezes tem muita gente que... É normal pra todo mercado, né? Mas no mercado digital, às vezes cria um produto, mas ele não tem um histórico vivido. Eu não queria ser essa galera. Ou como é uma agência que às vezes não tem um histórico, ela não passou por mais de 500 empresas diferentes e às vezes vem querer vender um curso de como fazer uma situação, sendo que o como fazer, ele mesmo não fez. Ele tá pegando de um outro curso que ele viu e tá aplicando na forma dele falar, explicar. Isso, de certa forma, pro nosso negócio, a gente tem inserido dentro do marketing digital de certa forma também, com negócios locais, é ruim, porque às vezes traz a não credibilidade pra essas pessoas que ficam meio com dúvida. Será que funciona? Será que não funciona? Tem um monte de gente engarnando gente. E no seu caso é muito legal porque você provou pelo seu... o que você viveu, a sua história, né? Pô, eu faturei 10 milhões. Tá aqui. Tá aqui. A minha placa tá aqui. Provado. Né? Provando que você faturou. Aí você se sente... A gente também tem esse lance. Tem, cara. De... Tanto é que várias, várias pessoas já falam, pô, vocês lançam um curso de tráfego porque a gente tem todo o nosso método de tráfego que é só nosso. De nenhuma outra agência faz da forma que a gente faz. E nós temos os resultados voltados pra negócios locais, que é bem diferente de diversas outras empresas. E as pessoas sempre cobrando. Vocês lançam um curso de tráfego. Tem um monte de gente ensinando coisas assim, assado. E a gente já comprou e não traz os resultados que vocês trazem. Mas a gente ainda não se sente nessa zona de... Segura, né? É, desconfotos. Não é o momento. Ah, pô, nós não vendemos ainda, sei lá, duas mil empresas diferentes pra talvez estar lançando alguma coisa. Sei lá, tem empresas aqui que estão conosco que já faturou mais de 200 milhões com o trabalho que a gente executa aqui de tráfego pago pra negócio local. E é, lógico, um número super legal. Mas é pro negócio dele, que às vezes é diferente de um outro, que é diferente às vezes... As pessoas, às vezes, dentro dos cursos, colocam tudo dentro de um saco só e não é. Cada negócio é um negócio diferente. E que bom que você tá indo nesse caminho, cara. É admirável. Sim, eu não consigo fingir ser uma pessoa que eu não sou, cara. Então, quando eu tinha meus 2 milhões faturados, eu conseguiria... Eu poderia, né? Eu não conseguiria porque eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu poderia virar pro mercado e falar, olha, faturo múltiplos milhões aqui e agora eu posso te ensinar. Mas eu falava, cara, eu me senti um impostor, na verdade. Eu não tenho essa cara de pau da galera. O cara tá na CLT ali, cria um curso que ensina a ganhar dinheiro, mas esse curso é... É um formato ali até mesmo de pirâmide, né? Onde o cara vai enriquecer, sendo que ele vai ensinar pras pessoas como que ganha dinheiro, sendo que ele nunca ganhou dinheiro. Tem vários produtos que ensinam o personal trainer a ganhar dinheiro, sendo que a pessoa nem ganha. Então, eu nunca consegui ser essa pessoa. Então, eu falei, ó, vou escalar isso aqui quando eu tiver segurança moral, né? Quando eu deitar no travesseiro e falar assim, não, eu tô fazendo uma coisa que eu realmente tenho credibilidade pra fazer. Então, eu não queria vender só pra personal trainer, porque é uma margem pequena de público, né? Então, eu queria abranger todo e qualquer nicho porque eu gosto disso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer co-produções sendo estrategista digital, sócio de operações de diferentes nichos, né? Eu atuei em nicho de finanças, de dropshipping, de nutricionista também. Então, eu validei todos eles, né? Fiz múltiplos milhões em todos eles. Então, eu falei, beleza, agora eu tenho uma fórmula que ela é aplicada para todo e qualquer nicho. Aí, eu resolvi escalar a parada. Aí, eu cheguei no mercado e falei, agora eu ensino isso aqui. Ninguém que já me conhecia descredibilizou porque eu já sabia que eu conseguia, né? Já sabia que eu tinha autoridade para isso. E agora, eu resolvi escalar essa parada. Então, a mentoria expert lucrativa hoje, ela conta com mais de 300 experts de diferentes nichos onde nós temos cases, cara, sensacionais. Tipo, temos hoje aí mais de 20 cases com mais de 100 mil seguidores. Temos players aí com 200 mil seguidores. Tivemos o primeiro case agora de um milhão de faturamento. Entregamos a placa no evento. Então, é muito validado, né? e o que... Eu fico sempre naquela barreira, né? De dividir o tempo. É muito difícil, cara. Eu tenho minha operação hoje de emagrecimento e tenho que cuidar dessa da expert lucrativa. Então, a única barreira que eu tenho hoje é a do tempo de dedicação. Então, como eu sou muito validado hoje no mercado fitness, né? Eu ainda dedico mais tempo para isso, mas eu estou começando agora a impulsionar muito essa mentoria expert lucrativa. Porque, cara, eu vejo que as pessoas precisam muito disso, sabe? Eu, assim como a gente estava conversando aqui antes de ligar a câmera, né? No bate-papo inicial. Você não tem hoje um caminho que você fale assim, beleza, eu sou aqui uma nutricionista, estou dentro do escritório o dia inteiro, estou ganhando mal, estou insatisfeita, mas eu quero entrar para o digital. Onde que eu vou? Ela não tem hoje um caminho seguro que ela fala assim, eu posso confiar nesse cara porque ele tem uma metodologia que eu sei que vai transformar a minha vida. Não tem, cara. Porque a maioria hoje das fórmulas que existem para você ganhar dinheiro na internet, você tem que colocar muito dinheiro na frente, você tem que investir no lançamento, fazer uma mega estrutura, isso e aquilo, mas ninguém chega como eu fiz e fala assim, com isso daqui um celular na mão, você pode criar um negócio multimilionário por ano, você pode começar com isso daqui, porque foi isso que eu fiz, né? A internet, ela é o único meio no mundo que te permite criar uma empresa sem um real de investimento e fazer aquilo ali daqui um ano faturar múltiplos milhões. Foi isso que aconteceu comigo, cara. Um belo dia, eu decidi criar conteúdo na internet, eu gravei uma área de membros com conteúdos lá, lancei o produto e um ano depois eu bati meu primeiro milhão sem um real de investimento para começar, cara. Isso não existe. Então, a internet, ela te dá essa possibilidade. Então, a metodologia que eu criei, ela parte disso, né? De você começar gastando nada ou se você tem, gastando o mínimo possível para você fazer a máquina girar em cima de construir audiência, engajar essa audiência, criar relacionamento, criar uma base de fãs, vender para essa galera todos os dias ou dependendo do modelo de negócio com lançamentos e você criar a sua estrutura ali e fazendo a sua transferência aos poucos para o digital, né? Porque a galera também tem muito disso, né? Ah, larga o seu emprego e vai para o digital. Cara, não é assim. Você precisa primeiro fazer a transição, né? Eu não indico ninguém fazer o que eu fiz de, ah, vou desligar de tudo e agora eu vivo da internet. Porque é muito arriscado, né? Eu quebrei a cara com isso. Então, eu não falo para ninguém, literalmente, nunca fazer isso. Eu falo para ninguém fazer isso porque é muito arriscado. O caminho é você ir fazendo isso aos poucos, né? E você vai trabalhar para caramba para isso acontecer. Sim. E a metodologia hoje, ela consiste nisso, né? De você fazer vendas orgânicas em massa. Hoje, todos os nossos cases que faturaram 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, todos eles partem de vendas orgânicas. Todos eles. Sim. Então, a operação principal são vendas orgânicas, onde eu ensino como você crescer sua base de seguidores, como você crescer a sua base de funil ali, orgânico, levando para o seu direct, levando ali para a página de vendas, onde você cresce o número de seguidores orgânicos através de viralização e você converte essa base que chegou criando um relacionamento com eles. Então, é a melhor mecânica, cara, para o iniciante. E hoje, eu sou para essa galera aquilo que eu queria ter encontrado quando eu comecei, mas eu nunca encontrei até hoje. Entendeu? Eu tive que me virar sozinho, então eu vendo para eles o quê? O tempo. Olha, eu precisei perder meus finais de semana, eu fiquei... Cara, tem três anos que eu só fico dentro de casa trabalhando. É feriado, é Natal, e Ano Novo, 10 horas da noite do domingo, não tem hora. Eu estou trabalhando, cara. No começo, eu fazia por extrema necessidade, hoje eu faço porque é a minha vida, eu amo fazer isso, né? Hoje eu flexibilizo mais, claro, né? Mas eu passei três anos da minha vida sem final de semana, sem assistir séries, sem nem jogar futebol com a rapaziada direita, diretas me tiram e colocam do grupo que eu não vou. Eu falo, sábado eu vou, mas chega o sábado eu falo, cara, entre lá e fazer uma live que eu vou ganhar 5 mil reais, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a live, é claro que eu vou fazer a live. Então a gente sempre coloca o trabalho como prioridade, né? E assim como você falou, cara, vira um ecossistema que ninguém te entende porque você só quer trabalhar. Você não quer estar numa mesinha de bar conversando com os amigos e jogando conversa fora, sendo que você fala, pô, cara, eu tenho que estar executando a minha missão. Eu, por muito tempo, cara, eu não conseguia conversar nem com os meus amigos de infância porque eles não falavam a minha língua. Eu não queria encontrar com um cara pra ele falar de mulher, final de semana, cerveja com churrasco, fofoca, isso e aquilo vira dos outros. Eu falo, cara, eu quero conversar sobre digital, sobre ganhar dinheiro, sobre construir empresa. Eu quero falar sobre algo que vai me fazer prosperar. Então, você fica meio que sozinho, é uma jornada muito solitária mesmo. Você tem que aprender a conviver com isso pra você dar certo nessa parada porque por fora, né, hoje eu tô com a minha BMW, eu tô morando numa casa excepcional, então você vê de fora e você fala, cara, eu quero essa vida. Mas pra você chegar nessa vida, cara, você vai ter que fazer uma série de escolhas que não vai ser tão legal assim. Isso aí é 1% do processo que é a colheita, né, mas o trajeto ele não é tão legal assim, cara, é um monte de trabalho duro e chato. E a maioria dos empresários que a gente conhece que começou do zero, né, foi você, foi a gente, todos eles fizeram essa escolha, né, no início são objetivo e fase, né, a fase inicial tem que estar engajado, cara, se o negócio não, 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 não cresce, né. Durante, né, são processos, são degraus que a gente vai galgando e é um processo que ele demanda tempo pra você ir realmente crescendo, não é de uma noite pro dia assim, pá, não acontece e a gente tem que ter muita perseverança que é o que foi que você teve, muita, né, de não vou desistir, eu vou continuar porque os problemas eles acontecem que são inerentes, igual você tentou lançar ali, por falta de um apoio naquele momento lá do lançamento com orgânico não tava virando, imagina se naquela naquela situação de vender mil você falou assim, ah, isso aqui não funciona, não, não, não desistiu e eu acredito que a perseverança é um dos principais, é, a principal qualidade que tem do empresário pra ele realmente continuar. é a minha principal qualidade, sem sombra de dúvidas. É, insistir, porque o erro vai acontecer, as adaptações vão ser necessárias e essa questão da perseverança inclusive nesse dia a dia da gente ter escolhas, porque de certa forma é a qualidade da perseverança entre, pô, vamos bater uma bola? Vamos, mas por aí a meta que eu tenho lá que eu coloquei como objetivo daqui três anos, às vezes são objetivos de médio prazo, às vezes de longo prazo, daqui dez anos e a gente é o empreendedor que o mosquitinho quando ele pica a gente, a gente tem muito disso, né, de colocar realmente essa meta e agora eu vou realmente pagar o preço, vou subir as escadinhas e depois eu vou dar aquela freada pra eu colher esse fruto desses anos de trabalho duro e não é fácil, as pessoas têm que entender que não é fácil. É, porque às vezes você igual vende, né, de certa forma sua mentoria e deixa isso claro pra moçada, é possível começar do zero? Claro que é, você começou e você provou com a execução da parada, mas não é fácil, você tem que ter essas adaptações. Você cria meio com a síndrome do herói, né, aquela, aquela síndrome do, é do herói mesmo, né, do Superman, que a galera fala aí, de você querer salvar todo mundo que você ama quando você consegue. Então, ali em meados de 2021, eu já tava ganhando um salário da empresa que eu jamais imaginava que um dia eu ia conseguir na minha vida, antes do digital. então, quando eu comecei a ganhar 10, 15, 20, 30 mil, 40 mil, cara, eu queria que todo mundo ao meu redor conseguisse também. E ainda, ainda não tinha esse projeto do que a mentoria que é super lucrativa é hoje, então, eu chegava nos meus amigos, principalmente os personal trainers e falava, cara, começa a criar conteúdo, velho, olha o que minha vida virou, eu quero isso pra você também. Eu nunca fui aquele cara do sucesso solitário que só quer pra ele, né, eu sempre quis que todo mundo conseguisse também e acredito que o sucesso da mentoria que é super lucrativo hoje é esse, né, eu não tenho, cara, a gente faz a live toda segunda-feira, 21 horas, que eu apresento um tema de ensinamento e no final a galera pode tirar dúvidas comigo, tem vezes que a live acaba meia-noite, ela começa 21 horas e meia-noite e meia eu tô lá respondendo dúvidas da galera e não são respostas curtas pra dispensar aquilo rápido que eu tô com sono, quero dormir, não, cara, eu respondo cada pessoa com a resposta que eu queria receber de algum mentor quando eu comecei. Então eu pensar muito no próximo sempre foi uma parte que eu nunca abri mão, né, então eu chegava com meus amigos personal trainers que tava naquela antiga vida que eu levava de trabalhar muito, ganhar pouco, de não ter tempo pra nada e falava, cara, cria conteúdo na internet, você é tão talentoso, você é bom no que você faz, cria conteúdo, começa a fazer isso, isso e aquilo, aí o cara, beleza, vamos começar então. Aí no final de semana o cara tava no barzinho ou tava jantando num restaurante com a mulher dele ou tirava um final de semana off, não postava nada ou ia fazer um rolezinho aí no final de semana ir pra praia e eu falava, cara, pô, como assim, você não tá postando nada? O que que tá acontecendo? Ah, cara, eu tô meio cansado. São escolhas. Tô com a cabeça cansada, vou ficar de boa. Porque aí eu falava, cara, eu sofria com isso porque, velho, eu trabalhava 15 horas por dia, só que agora era pra mim e ganhando 30, 40, 50 mil, já não era mais e eu não cansava, isso que era engraçado. Quando eu trabalhava como personal trainer, assim como eu falei com você, se eu encostasse aqui, 20 minutos eu tava dormindo, cara, tava cochilando. É um nível de cansaço que você não tem como sair dele porque você não vê prosperidade naquilo ali. É só uma batalha mental que você sempre perde pra ela. Agora, se você tiver a mesma carga horária de trabalho pra ganhar 100 mil, cara, você não cansa. A mente, ela é um mecanismo impressionante porque eu não cansava, velho. Era final de semana, era tudo, tudo, tudo. Aí, beleza, tava começando a ficar cansado, ia lá no direct, conversava com a aluna e a aluna fechava, pum, já me dava aquela dose de... Igual um pré-treino que batia e passava fome, passava o sono, passava a vontade de desistir, passava tudo, cara. Eu ficava completamente enérgico com aquilo ali. Então, eu queria que os meus amigos tivessem esse mesmo nível de empenho. E dava final de semana, o cara sumia, ah, não vou postar conteúdo que eu tenho que descansar, eu vou ali pra casa da minha mãe ficar assistindo filme lá com ela. Eu falava, cara, pelo amor de Deus, você é pobre, você tá aí todo fudido, e você quer tirar dia off, você quer descansar? Que isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. Então, eu comecei a ter um período ali em 2021 que eu sofria com isso, cara, porque eu queria que todos os meus amigos tivessem a vida transformada, mas eles não estavam dispostos a pagar o preço. Aí, beleza, eu começava a criar conteúdo, realmente era frequente, final de semana, feriado, criava conteúdo bonitinho, aí dava dois meses, o cara não via fruto daquilo ali e desistia também. Eu falava, ah, cara, quer saber de uma coisa? Só vou me importar agora com o que me pagar, então eu vou escalar essa mentoria, e é isso, eu acho que o que me trouxe até aqui, sem sombra de dúvidas, foi o tudo ou nada que eu dei na minha vida. Porque eu falei, cara, o tempo vai passar. Pô, tem quatro anos que eu comecei a criar conteúdo na internet, cara. Se eu for parar assim, dez anos, cara, eu não ia imaginar daqui dez anos, é até difícil, porque tá longe, mas, cara, vai passar. Olha só, de 2019, se eu tivesse criado um termo dez anos, cara, sessenta por cento já foi. É. Não, não, quarenta por cento já foi. já foi um bom tempo. Quarenta por cento já foi, então o tempo vai passar de qualquer jeito. E eu coloquei na minha vida que eu iria enriquecer. Eu não tinha outra escolha, cara, porque eu gosto de coisa boa, o dinheiro ele compra, conforto, segurança, hoje eu moro num bairro seguro, eu ando num carro excepcional, eu posso ajudar as pessoas que eu amo, então eu coloquei na minha cabeça, olha, eu vou fazer isso aqui dar certo, custe o que custar. Em termos de dedicação, então vieram problemas de relacionamento, que no começo a minha noiva eu não entendia, porque quando eu trabalhava de personal trainer, eu não tinha tempo, mas sobrava uma horinha, trinta minutos, eu encontrava ela e ficava ali aquele tempo todo pra ela. Final de semana, não trabalhava, não queria saber nem de celular, a gente via filmes juntos, era aquela coisa boa, e do nada eu virei o cara que não fazia nada disso mais, era só trabalho, trabalho e trabalho. E no começo ela não entendia, ficava chateada, brigava, e eu falava, olha, você pode fazer o que você quiser, eu até me preparei, cara, achando que ela ia terminar comigo, outra ou outra, mas eu falei, olha, eu não vou parar, a nossa vida vai mudar, eu te prometo isso, eu não sei quando, mas nós vamos ficar rico, nós vamos ficar rico com essa parada aqui, eu não sei quando e nem como, mas eu vou fazer acontecer, e você vai ter que me esperar se você quiser. então, eu coloquei isso na cabeça dela, com os micro resultados que eu fui tendo aqui e ali, ela foi flexibilizando mais, entendendo que de fato a vida ia mudar, né, quando você vai no supermercado e não precisa olhar o preço de mais nada, cara, quando você vai comprar roupa e não precisa preocupar com o preço, quando você monta num carro importado que você não estava acostumado, cara, você é picado por um mosquito também, que te mostra que aquela vida ali vale a pena trabalhar para ter ela, é muito massa, então, através de micro resultados, eu fui provando para ela que aquilo ali ia funcionar, e que ela só precisava esperar o tempo passar, então, eu criei uma analogia na minha vida, falei, cara, eu não quero estar igual essa galera está daqui 10 anos, não vai dar para mim, eu vou estar muito mais cansado, vou estar muito mais velho daqui 10 anos, já vou ter meus filhos, eu quero ter tempo para ver meus filhos crescendo, eu quero ter tempo para levar na escola buscar, eu quero colocar ele na melhor escola, eu quero estar morando num bairro de qualidade, seguro, eu quero ter a melhor infraestrutura para a minha família, e fazendo o que eu estou fazendo hoje não dá, então, eu criei uma espécie de hiperfoco na minha vida, onde, cara, acontece o que acontecer, velho, eu já tive com um familiar meu, andando, chorando no corredor do hospital, porque estava com um problema psicológico, com 5 injeções intramusculares na veia e não dormia, e eu empurrando ele aqui com a mão e criando conteúdo com o outro, sem aparecer, óbvio, mas nem isso foi capaz de me parar, cara, então, quando eu falo na minha vida que eu dei um tudo ou nada, cara, não é brincadeira, não teve ali um mês que eu fiquei mais relaxado, não teve um final de semana que eu tirei livre, não teve um feriado que eu fiquei de boa lá, assistindo filme, cara, não teve, e se você não está disposto a pagar esse preço para mudar de vida rápido, principalmente, as coisas não vão acontecer para você, cara, porque esforço mediano também vem de resultado mediano, e eu sempre tive na minha cabeça que eu poderia não ter o melhor talento, eu poderia não ter a melhor estrutura, mas eu tinha a melhor força de vontade, e é muito difícil você achar um cara na internet igual eu, é muito difícil você achar um cara que está chovendo, está fazendo sol, feriado, final de semana, está doente, não está, está presente, não, não tem muitos desses não, cara, e a galera pergunta, mas como você fez para mudar de vida tão rápido, eu falo, cara, eu fiz isso, você quer? E a maioria não quer. É, não, mas é, porque a moçada às vezes não quer pagar o preço, e às vezes está tudo bem também, sabe? É, porque tem gente, é, porque às vezes, em certos negócios que a gente, é, tem propostas para abrir, a gente às vezes chama determinadas pessoas, ei, o que você acha? Uma grande oportunidade, não sei o que, às vezes a pessoa não quer, sai, não, para mim, como está hoje, está bom, e tudo bem, é, cada pessoa escolhe o seu caminho, e realmente esse caminho do empreendedorismo, no nosso caso aqui, a gente tem mais prazer do processo do empreendedorismo, a consequência dele bem feito, é realmente a monetização, você ganhar dinheiro com ele, mas a gente tem muito prazer no empreendedorismo, sabe? De realizar esse empreendedorismo, seja ele no podcast, como a gente está aqui agora, de certa forma é um empreendedorismo, né? A criação do podcast, é um caminho de empreendedorismo, e, ou seja na agência, que também é esse empreendedorismo, que a gente realiza, ou clínica, odontológica, a gente tem também, né? Dentro da franquia Oral Dentes, a gente tem o prazer de estar realizando o processo, e o prazer daquilo que você executa, né? Você tem prazer em fazer aquilo, eu acredito que a consequência é você ganhar dinheiro, e eu vejo que você tem prazer em ensinar, que é um dom, e o prazer também do que você executou, que é o seu produto principal, que é ajudar as pessoas a emagrecer, que você já veio dessa vida do, né? Do personal, e você tem essa empatia, de ensinar aquilo, que você vê que é o caminho melhor, que as pessoas se dão melhor no seu método, né? Eu acho que é pra pessoa criar o produto, é mais próximo, assim, de ter um sucesso, eu acredito que ele tem que praticar, isso que você praticou, que é a empatia na hora da criação, sabe? Eu vou empatizar com aquela pessoa, pra eu entender, foi o que você fez, a dor dela, o caminho que vai ser melhor pra ela, e que automaticamente vai se refletir nessa venda ou não no futuro. Pode ser num negócio digital, pode ser num negócio também, é presencial, que é o principal negócio nosso hoje aqui. Você empatiza, igual ela na clínica, a gente empatiza, né? A pessoa vai sentar na recepção, o que vai ser melhor pra ela se sentir bem, enquanto ela está sentada esperando? A recepcionista, a forma que ela vai conduzir esse tratamento, ela vai sorrir, ela vai atender realmente com alegria, e ela vai estar bem realizando aquilo também, né? No caso, elas são dentistas. Os dentistas estarão bem, estarão lá fazendo aquilo, porque estão tendo prazer em fazer, e automaticamente tendo a empatia de como o paciente vai se sentir quando sentar na cadeira. E a gente realiza esse processo de empatia, esse exercício de empatizar com nossos clientes aqui na agência da mesma forma, né? Então, isso é muito legal, a gente fica muito feliz. E sobre esse processo do expert lucrativo, eu sei que você também tem uma parceria aí, em conjunto, que foi firmada, com um dos empreendedores que é referência hoje, aí eu não vou falar nem na nossa região, porque ele virou referência no Brasil, não é? Porque a gente já viu algumas publicações, jornais e revistas online, sobre o rei do CNPJ, né? 10 e 30 CNPJ, cara, o que é isso? Tem muitos CNPJ, tem muitas empresas, então a gente vê que esse caminho que ele tomou da vida dele, vem tomando os desafios que ele faz pelo prazer do empreendedorismo, a consequência é o dinheiro, mas ele faz mais pelo prazer, e você firmou essa parceria com ele, às vezes você quiser expor um pouquinho do que vem aí por aí, da franquia, do negócio, e essa parceria que foi firmada, como é que foi essa parceria? O que é que vocês vão estar dispondo aí no futuro? Se você puder falar, cara, se você não puder, tá tudo bem, né? Ah, sim, sim, claro, posso. A gente já tá na fase de começar a divulgar isso, né? Porque tá recente agora o lançamento. Cara, é o seguinte, foi no mês de julho, começo de julho, né? Tava lá em Goiânia, tinha feito uma viagem pra ver uns amigos lá, e eu tô em casa, belo dia eu recebo uma ligação do Anderson Franco, né? Na verdade, eu recebi uma mensagem primeiro, falou assim, me mandou uma mensagem no Instagram, falou assim, amigo, preciso falar com você, eu conheço o Anderson, né? Já deve ter uns quatro anos, a gente sempre se deu muito bem, já dei até umas aulas experimentais pra ele, na época do personal, sempre foi um cara que eu tive uma admiração enorme, e ele sempre que me via também, me admirava muito, cara, porque o Anderson, ele é um cara que veio de baixo, né? O Anderson foi do Senai aqui, cara. Ele é um cara que veio de baixo, chegou onde chegou, então ele valoriza muito o trabalho duro, honesto, e principalmente as pessoas que vieram de baixo, e principalmente também pessoas do Vale do Aço. Você pode perceber que a grande rede de sócios e parceiros dele são daqui, cara. O primeiro passo que ele tem pra criar um novo negócio, e na hora dele procurar parceiros pra esse negócio, é procurar aqui no Vale do Aço. Eu não sabia disso, né? Isso é legal. Valorizar a sua comunidade, nós admiramos muito ele também por conta dessa situação. E um belo dia, o Anderson me manda uma mensagem no direct do Instagram, né? E fala assim, amigo, eu preciso conversar com você, cara. Você tá em Patinga? Eu falei assim, pô, Anderson, eu tô aqui em Goiânia. Aí ele falou assim, você tá com o mesmo número de WhatsApp ainda? Eu falei, tô. Aí nem respondeu. Passa cinco minutos, o Anderson me liga, cara. Eu falei assim, que isso, bicho? O que o Anderson tá me ligando, né? Caraca, que doideira. Recebeu uma ligação do Anderson. E atendi ele e falou assim, cara, eu preciso marcar uma reunião com você que eu tenho um projeto pra te apresentar, um modelo de negócio que eu quero criar e eu quero te apresentar a ele. Beleza. Aí a gente marcou uma reunião, né? Uma reunião virtual no outro dia mesmo. Eu falei assim, cara, o Anderson tá com muita pressa. Um cara tão ocupado, cheio de grandes compromissos. Por que ele tá com tanta pressa de marcar uma reunião comigo, cara? Eu até me menosprezaria. Falei, cara, o Anderson quer comigo. Convocou uma reunião com toda a equipe, subimos ali uma live no Google Meet e tava lá a equipe toda, cara, da UpFit. Ele falou assim, Robert, o negócio é o seguinte, eu quero criar o que vai ser o maior aplicativo de saúde e fitness do Brasil e eu não vejo outra pessoa pra ser o meu sócio parceiro nisso, eu não sei você, né? Tive várias propostas aqui de outros profissionais, mas o cara, eu acho que você, ele até falou isso, né? Você é o cara mais talentoso do Brasil naquilo que você faz e eu quero que você esteja aqui dentro desse ambiente com a gente. Eu falei, cara, que isso, que doideira, né? Então, o investimento hoje da UpFit foi divulgado que é de meio bilhão, cara. E um belo dia o Anderson me chamou pra fazer parte desse ecossistema. Aí eu fiz uma reunião online com ele, depois fiz uma presencial na casa dele, ele me apresentou todo o projeto e falou, cara, você vai ser o meu parceiro de negócio nisso aqui e agora é a sua responsabilidade colocar isso pra rodar. Eu falei, cara, o cara que tava dando aula em pracinha de rua ali um dia desse agora é parceiro de negócio do Anderson Franco. Como assim, né? O que que tá acontecendo com a minha vida? Então, o aplicativo agora ele vai chamar Alphome, né? Que é uma extensão do Alphit, que é a rede de franquia de academia. A gente vai ter agora um aplicativo de treinos em casa que também vai ter conteúdos para a academia pros alunos que do mundo todo, né? Vai ser um aplicativo mundial que os alunos vão poder ter acesso a conteúdos de academia também pra executar dentro da academia física e colocou a gente como responsável pra fazer isso aí girar. Então, o Alphome, cara, ele vem de uma filosofia que é muito do Anderson Franco, sabe? O Anderson, o que todo mundo conhece dele por fora é que ele é um mega empresário, né? Na exame agora até colocou ele entre os 100 principais do Brasil. É uma coisa assim, uma dimensão que é muito absurda, né? É um cara que ele é muito maior do que a galera na rua conhece dele, cara. Quando você aproxima dele igual agora a gente participa de reuniões juntos, né? Eu tive que me aproximar dele ser um cara do convívio também ali empresarial. Cara, ele é de um tamanho que ele nem divulga. Você não tá entendendo o que é o Anderson Franco. E o que mais impressionou nele, né? Conhecendo ele e a metodologia outfit que veio do coração dele é que em momento algum Anderson fala de dinheiro, cara. Foi uma coisa que me impressionou muito. Como que um cara que é praticamente um bilionário não fala de dinheiro? O cara não fala de faturamento, não fala de dinheiro. Eu escutei ele falar três vezes até hoje de faturamento de dois meses aí pra três que a gente tá trabalhando junto nisso. Eu vi ele falando três vezes de faturamento de outros negócios. E, cara, o tempo todo o cara só pensa em servir as pessoas. Sim. O modelo de negócio dele nunca parte do quanto ele vai ganhar com aquilo ali. É o quanto as pessoas vão ganhar com aquilo ali. E é isso que mais impressionou, cara, porque a bolha do marketing digital fala muito de faturamento, né? O termo seis em sete, sete em sete, oito em sete, falar de faturamento disso e daquilo, cara, é o tempo todo isso, né? É até mesmo um pouco ruim. Eu não me identifico tanto com isso, mas é a bolha do digital. E quando eu comecei a ter contato com o Anderson, cara, me impressionou muito porque, cara, a todo momento, na cabeça dele, pro modelo de negócio dar certo, as pessoas têm que estar satisfeitas. O cliente, pra ele, é o pilar número um de uma ideia que nasceu pra virar uma empresa. O cliente é o foco, cara, o cliente, ele é, assim, ele é o pilar daquilo ali que ele tá fazendo. Então, ele entra na UpFit hoje na academia, já tem várias franquias pelo Brasil, e ele não conversa com o gerente, ele não vai direto, claro que ele conversa, né? É fazendo. Ele não chega pra conversar com o gerente, com o gestor disso e daquilo, ele chega pra conversar com o aluno, cara. E aí, o que você tá achando da academia? Você tá sendo bem servido? Os equipamentos estão confortáveis pra você realizar seu treino? Como que tá a temperatura da água e o ar-condicionado aqui tá legal pra você? Cara, depois que ele entendeu que os alunos estão satisfeitos, aí ele vai, conversa com o administrativo, faz isso, faz aquilo, mas, cara, é impressionante o quanto esse cara se preocupa com a satisfação das pessoas. É impressionante o quanto ele entende que uma empresa, pra ela sobreviver, ela precisa de quê? Faturamento. Sim. E o empresário comum, ele pensa em quê? Vender mais. Só que pra vender mais, ele precisa do quê? Do cliente satisfeito. Sim. Do cliente acreditando naquela proposta pra poder comprar. Sim. E o que o Anderson faz? Ao invés de se preocupar só com estrutura, só com time de venda, só com equipe pra fazer vender mais, ele procura fazer o seguinte, ó, eu vou criar algo que a pessoa vai ver e vai querer. E vai se sentir muito satisfeita quando ela comprar. Ela vai se sentir orgulho de ter comprado aquilo ali. Porque aí ela passa pra um, pra outro, e eu crio um ecossistema onde a pessoa quer comprar aquilo ali a partir da satisfação dela. Falei, cara, é bizarro. Aí você começa a entender por que que ele chegou onde ele chegou. Aí você começa a entender por que que ele é o Anderson Franco de hoje. Porque o tempo todo ele tá preocupado com a satisfação das pessoas e não só das pessoas, cara, também da equipe. O Anderson, ele tem hoje mais de 200 MPJs. Ele é um cara excelente, ele tem uma excelência muito grande em tudo que ele faz e a principal excelência dele é conseguir delegar cada função, né? Teve um dia que eu perguntei, falei, Anderson, cara, eu como empresa às vezes eu fico doido, como que você comanda 230 MPJ, cara? Ele falou, Robert, eu crio processos, cara. Eu crio processos e coloco pessoas altamente capacitadas pra executar. Entendeu? Pra executar aquela missão ali. Então, quando a gente tem reunião, toda semana tem reunião de equipe, de liderança, cara, tá todo mundo sempre com sangue no olho, extremamente satisfeito, porque ele consegue energizar todo mundo a acreditar na ideia dele. E ele sabe, ele coloca na cabeça de todo mundo que se você fizer isso aqui com excelência, sua vida vai mudar. E muda, né? E muda. Sim, sim. Ele tem, por exemplo, no cartão de todos, pessoas que entraram aí em cargos iniciais hoje são diretores. Então, a pessoa consegue enxergar que se ela abraçar aquela ideia e ter uma execução de excelência como ele exige, a vida dela vai mudar, não só da empresa. Então, ele meio que planta na cabeça de todo colaborador a ideia de que ele é dono daquilo ali que ele tá fazendo. Ele fala, todos vocês têm que ser merecedores das cadeiras que vocês ocupam. E todo mundo se sente realmente, né? Então, cara, quando eu recebi a proposta de ser parceiro de negócio do Anderson, eu falei, velho, é uma oportunidade que eu vou abraçar, né? Fez muito sentido pras duas partes, né? A gente envolveu uma negociação aí de dois meses, várias reuniões pra chegar num acordo final. Fez muito sentido, né? Agora eu vou até migrar toda a minha operação de emagrecimento pra Alphome, né? Eu vou meio que transformar todo o meu método hoje, né? O método R2 em Alphome. Vou levar toda a minha base de alunos e mudar toda a minha comunicação, porque a gente chegou num acordo que foi excepcional pras duas partes. Então, é isso, cara. O Anderson, ele é um cara que quando você conhece ele sentado na mesa, você entende o porquê que ele chegou onde ele chegou saindo de onde ele saiu. Ele sempre se preocupa com pessoas, ele valoriza demais o termo pessoas, tanto a equipe que tá com ele quanto os alunos, clientes e compradores, né? Então, é um cara que eu tenho admiração muito acima da média. Nós também admiramos muito tanto ele quanto são clientes nossos aqui, né? As pessoas da todos os empreendimentos, os diretores, desde o presidente Altair Vilar, seus filhos, eles trazem muito isso da satisfação das pessoas. Aí tem clientes, clientes externos, tem os clientes internos que é a equipe. Então, eles colocam muito isso em prática, né? Esse ciclo da satisfação que automaticamente se existe um ciclo da satisfação, vai existir esse ciclo da empresa mais saudável, né? Porque ela vai ter as pessoas ali com recorrência, que é um dos negócios que a gente... O nosso negócio é assim, ela é recorrente, né? E a gente trabalha muito essa questão do ciclo da satisfação e aprendemos todos os dias com a todos os empreendimentos, aprendemos todos os dias com essas pessoas que absorvem muito desse conhecimento. Está dentro até de um livro muito disso, que chama Administração Solidária do presidente Altair Vilar, que o Anderson Franco tem, eu sei, na cabeceira dele. Então, é muito legal. A gente traz para a gente também e é um exemplo aqui para a nossa região. O Anderson, o pessoal da todos os empreendimentos, empresas como também Oraldentes, que também é uma franquia... As pessoas não têm ideia. A gente aqui que está no dia a dia de empresas locais, o Cartão de Todos está dentro de todos os empreendimentos. É uma empresa que basicamente atende muito o local, né? O tanto de empresários bem-sucedidos que nós temos aqui na nossa região. Eles não aparecem. Isso. E às vezes a gente tem reuniões. Nós tivemos a grande oportunidade de ter uma reunião para conversar com o Tiago Nigro e nós apresentamos para ele algumas dessas pessoas de nome. Você conhece a empresa tal? E ele ficou bestificado de como que tem grandes empresários. O faturamento de todos os empreendimentos é impressionante. As empresas que fazem parte desse ecossistema ali, além do Cartão de Todos, diversas outras empresas que se preocupam em servir ao próximo é impressionante, cara. E tantas outras também que têm esse caminho como é Oraldentes também dentro da odontologia que tem esse caminho de servir ao próximo é impressionante. Isso é muito legal. E todos aqui clientes nossos e que a gente vai colocando em prática. É bom que esse aprendizado um servir ao outro é um aprendizado constante. Sim. É um aprendizado constante. Constante, cara. E isso que você está vivendo dentro agora dessa nova jornada eu tenho certeza que vai ser um sucesso porque o Anderson tudo que ele coloca a mão se transforma em sucesso. Isso é muito legal. Você vai apenas amplificar esse sucesso que já existe em uma escala talvez a nível mundial presente no Brasil já é. Já é um fato pelo seu faturamento você já tem esse termômetro mas eu acredito que vai na língua portuguesa ser levado às comunidades mundo afora e isso vai ser muito bacana. E uma coisa até que o Anderson Laje que é um outro parceiro do Franco fala com a gente que apesar deles serem os nossos clientes a gente aprende com eles muito. Então você que vai entrar com o Franco agora você vai aprender muita coisa envolvida principalmente a parte empreendedora igual todo dia a gente aprende não está ensinando a gente diretamente mas só de assistir o que está sendo feito a gente já vai pegando esse know-how para replicar em muitas coisas que a gente faz. Isso é muito legal a gente se sente muito feliz quando a gente tem a oportunidade de participar de reuniões mesmo que isso fosse só para ouvir. Sim. Exato. Tem outra empresa que faz parte também do grupo que é muito legal que é a Dental Vidas que a gente já tem eles como cliente há alguns anos que às vezes a gente já teve a oportunidade de sentar na mesma mesa que essa moçada o aprendizado de ouvir às vezes a gente ficava só quietinho ali não vamos falar nada não só vamos ouvir Você está em uma mesa que os caras faturam bilhões por ano você tem que ficar calado e só escutar e é um aprendizado muito bacana isso a gente traz e é algo que a gente traz literalmente aqui para o dia a dia de coisas que é falado sabe é insights que ele solta ali pô isso que ele falou cara a gente não tinha visto por esse prisma isso é muito legal E o Anderson ele é um eterno aprendiz cara eu vejo isso ele não fica falando isso mas eu vejo isso na postura dele porque a gente tem uma reunião de equipe todo sábado onde cada um tem que fazer a sua apresentação do que fez na semana todo um ecossistema que funciona a partir de apresentações e ele sempre dá a oportunidade de todo mundo opinar sobre aquilo que está sendo executado ele sempre aprende com cada resposta que é dada ali então você pode pensar o cara talvez por chegar onde ele chegou ele dá ouvido para poucas pessoas só para os mentores não cara todo mundo que está envolvido ali pode dar uma ideia que vai ensinar ele alguma coisa e ele está sempre aberto a isso então o aplicativo da Up Home explicando como que ele vai funcionar também vai ser um aplicativo que vai ser acessível a todas as pessoas ele vai começar a 99 centavos na mensalidade vai ser bizarro isso 99 centavos na mensalidade ali nos primeiros meses e a ideia é levar qualidade de vida saúde bem-estar autoestima levar empoderamento para as classes mais baixas entendeu porque hoje por exemplo se for colocar o meu produto ele é barato ele é barato 39,90 por mês é um produto barato mas barato para quem? barato para o cara que ganha 5,10,15,20 mil mas e para a pessoa que ganha um salário mínimo e tem 3 filhos essa pessoa pode tirar 40 que é um quilo de carne ela pode tirar 40 reais ali para ela pagar um aplicativo de treinos a maioria do Brasil não pode a verdade é essa quando a gente muda de vida até uma coisa que eu converso muito com os meus sócios na hora de precificar produtos é para de pensar com a sua cabeça hoje você ganha 50,100,200 mil ok mas você já se esqueceu de onde você saiu faz muito tempo você não sabe o que é ir no supermercado e ter que devolver alguma coisa com a prateleira porque vai passar do valor que você tem você não sabe o que é ter que escolher os produtos mais baratos da prateleira e ainda assim faltar muita coisa no seu carrinho porque você não tem dinheiro para pagar a galera esquece de onde eles vieram porque quando sua vida muda o conforto vem e é muito fácil se acostumar com o conforto é doideira isso hoje por exemplo eu estou morando no Cariru é um bairro fresco então quando eu tenho que ir lá para o Canaã onde que eu nasci na casa da minha avó cara é um calor absurdo que eu não sinto aqui eu até falei com a Júlia um dia desses eu falei teve um dia desses que eu soltei antes dessa onda de calor que começou agora eu falei tem tanto tempo que o Brasil não está fazendo aquele calorão mais no verão chove muito no inverno faz frio ela falou assim não Robert é que você mora numa casa que não faz calor você fica no ar condicionado quando você sai você só fica aqui no Cariru você faz a sua corrida e você não acho que você está esquecendo cara eu fui na casa da minha avó parecia que estava pegando fogo no asfalto então é muito comum você desacostumar e se distanciar do que a maioria das pessoas vivem então eu falo para eles na hora de precificar não pensa com a sua cabeça a galera fala ah não vai ser 500 reais esse produto aqui não 500 reais é barato eu falo barato para quem para quem ganha mil é barato para quem ganha e é bolsa família é barato então a filosofia do Anderson tanto no Alphit rede de franquias quanto no Alphome é levar de fato qualidade de vida a melhor infraestrutura possível pelo menor custo-benefício então o aplicativo que ali vai ter de tudo treinos em casa da melhor qualidade possível nutrição da melhor qualidade possível vai ter conteúdo de outros profissionais a gente vai fazer uma espécie de podcast também onde a gente vai levar médico outros empreendedores para inspirar as pessoas também cara ele quer empoderar a pessoa de baixa renda a acreditar que ela pode construir a melhor versão da vida dela essa é a mensagem do Anderson e é esse o convite que ele me fez né vamos propagar essa mensagem para o mundo então colocar um valor desse cara pelo tanto de benefício que vai ter quando ele me apresentou a ideia eu falei assim cara realmente é fora da curva sim não é uma ideia aplicável em termos empreendedores ator e qualquer pessoa tem tem um investimento muito grande para ir na frente a gente sabe disso se eu fosse começar isso hoje sozinho por exemplo não tinha a possibilidade tem que ter um fundo de investimento como a Upfit é hoje sim e vai ser uma ideia que rapidinho cara a gente vai estar no top 1 do Brasil a gente está chegando para isso tanto no universo das franquias quanto no universo online então ter recebido essa proposta dele de conduzir esse projeto sendo um parceiro de negócio dele foi algo que meio que premiou eu falo muito com a galera da mentoria dê o seu melhor porque tem sempre alguém te observando eu falo com a galera de todo e qualquer tipo de trabalho seja com a galera CLT seja com o atendente do balcão seja com a caixa do supermercado seja com o gari qualquer pessoa que eu tenha oportunidade de falar isso eu falo olha dê o seu melhor cara dê o seu melhor porque vai ter alguém te observando quantas histórias a gente não vê por exemplo de grandes empreendedores falando que o diretor da empresa dele é um cara que era atendente do restaurante que ele foi um dia foi muito bem atendido e tirou o cara de lá então assim rola muito essa essa briga de empreendedor com o CLT o CLT não quer construir o sucesso do cara porque acredita que ele não vai ganhar nada com aquilo o empreendedor trata o CLT como qualquer coisa a maioria é assim infelizmente trata o CLT de qualquer jeito porque ah empregado é muito difícil aquele bordão de todos assim e eu falo cara se você é CLT por exemplo né dê o seu melhor vai ter sempre alguém te observando e pronto pra mudar a sua vida então eu fui um cara que nos últimos três anos e meio minha vida mudou muito eu ganhei muito dinheiro eu cresci muito hoje eu sou uma das maiores autoridades de emagrecimento no país eu tô com um perfil que eu bato um milhão de seguidores eu sou um cara do interior de Minas aqui do Vale do Aço que cresceu que tava com o celular na mão e que um belo dia resolveu criar a própria empresa saindo do zero sem investimento sem nada e conseguir criar uma estrutura muito grande né e cara eu perdi finais de semana eu perdi aniversário de familiares né a Júlia minha noiva direto briga comigo porque é aniversário de uma tia dela e eu tenho uma reunião que eu tenho que fazer e eu não vou aniversário das amigas dela que todo mundo vai e eu falo eu não vou ponto final né hoje eu até flexibilizo isso um pouco mais porque chega uma hora também que você tem que ir equilibrando a vida primeiro você desequilibra pra depois ir equilibrando acredito que é assim o processo mas eu paguei um preço muito alto cara eu eu dormi pouco a maioria dos dias eu tive problemas pessoais que bagunçaram muito a minha vida mas que hoje eu olho assim e falo cara eu faria tudo de novo eu perderia cada final de semana eu ficaria cada domingo até onze e meia trabalhando da noite pra acordar seis horas no outro dia por vontade própria porque como eu trabalho pra mim eu não tenho a obrigação de acordar cedo mas eu acordo cedo pro meu dia render pra eu poder trabalhar o maior número de horas possíveis né e fazer acontecer então eu criei um ecossistema muito forte né e que um belo dia foi foi visto por um enorme empresário no Brasil que resolveu enxergar em mim o potencial pra conduzir um projeto dele e o Anderson ele ele não brinca em serviço cara o Anderson se ele não dá ponto sem nó né se ele ele chegou pra mim e ele até falou numa palestra um dia desses ali em Noziminas né eu não tava mas ele falou olha quem vai conduzir esse projeto eu não posso falar ainda mas é o cara mais talentoso do Brasil e eu falo cara se ele enxergou isso em mim foi porque de alguma forma eu mostrei isso pro mercado né se um um cara do tamanho dele tá dizendo isso sobre mim é porque realmente eu sou esse cara eu me tornei esse cara porque ele não ia falar isso à toa ele tem muita visão de mercado e se ele me escolheu pra conduzir esse projeto junto do lado dele cara e agora a esse novo empreendimento dele cara outfit é o projeto da vida dele ele fala com a gente todos os dias cara eu tô depositando a minha vida nesse projeto eu tô eu já tenho minha estrutura construída eu já tenho meu império mas eu tô voltando atrás lá do começo pra construir algo do zero que vai se tornar a maior estrutura fitness do paraíso então vocês estão aqui cara você tem que entender o seguinte vocês estão fazendo parte do meu sonho e eu confio em cada um de vocês pra tornê-lo realidade então cara não tem como você olhar pra isso e falar assim eu não vou dar o meu melhor não tem como você vai perder noite de sono você vai fazer o que for preciso pra que você veja essa estrutura tendo sucesso máximo então receber essa proposta do Anderson foi meio que uma premiação de tudo que eu fiz nesses três anos e meio foi assim uma história que eu posso contar pra quem tá saindo do zero de que vale a pena lutar vale muito a pena lutar vale muito a pena acreditar vale muito a pena você construir um ecossistema que isso seja sua vida porque um belo dia as coisas vão mudar e mudar num patamar que você vai chegar onde você sempre sonhou mas por trás disso tem muito trabalho duro que vai ser chato vai ser maçante e que se você não aprender a gostar do processo como você falou você não fica eu aprendi a gostar do processo eu gosto hoje hoje eu trabalho até mais do que eu trabalhava quando eu era personal mas eu gosto é diferente antes eu odiava com todas as minhas forças da aula presencial odiava assim daquilo me fazer mal mas hoje eu amo então acredito que o sucesso do empreendedor mora onde ele começa a gostar do processo show de bola e essa frase sua acho que é um bom fechamento até pro podcast até um corte legal aí pro final queria te agradecer cara por ter vindo aqui tá fazendo parte da nossa história mesmo que você tá fazendo parte da história do Anson obrigado no nosso segundo podcast como ele faz parte da história da Fernanda que é a nossa gerente porque ela assina o seu que é mãe de gêmeas e tal olha que massa é um porre danado a vida dela então ela faz isso pra o exercício físico tá conseguindo fazer parte da vida dela então agradecer a sua disponibilidade tá por estar vindo aqui e a gente tá muito feliz você veio até aqui pra estar pra mim é uma honra cara é uma honra imensa participar dessa estrutura o empreendedorismo transforma transforma é isso aí e o empreendedorismo vai cada vez transformar mais pessoas através do que a gente tá fazendo aqui levar pras pessoas exemplo exemplo de transformação a gente hoje vive basicamente aí dentro do nicho de marketing o marketing digital tá inserido dentro do nosso trabalho que a gente ama e adora e transformou nossa vida transformou a sua eu tenho certeza que tu pode transformar de qualquer pessoa basta ela falar eu quero é claro que não vai ser fácil isso aí é um fato não vai ser fácil vai ser difícil é uma vida realmente de se doar de se doar pro tempo você vai ter um tempo cerceado aí pra um monte de coisa legal que a gente gosta de fazer que infelizmente durante o período ela é cortada quando você tem um objetivo e um foco e se doar pras outras pessoas empreender é se doar pras outras pessoas e arriscar tem um risco aí que ele é inerente ao empreendedorismo mas que no final das contas é isso que você fechou falando vale a pena faria tudo de novo tudo a gente também no mesmo sentido a gente faria tudo de novo e continua aí embarcando nessa aventura de empreender que é muito legal vocês começaram um podcast agora cara e daqui um ano como que ele vai estar sim olha só vamos ver hoje você olha no youtube tem um print no meu no meu canal do youtube cara hoje tem 142 mil inscritos eu tenho um print nele com 10 inscritos sim eu printava tudo cara porque eu falava um dia eu vou ver isso aqui gigante um dia eu vou poder mostrar pras pessoas que dá certo entendeu então eu falo o seguinte eu tenho um bordão com a galera da mentoria que é o seguinte ainda bem que eu não desisti no primeiro post que flopou esse é a frase que define a minha jornada digital porque eu não tinha investimento eu não tinha blogueira pra me divulgar eu não tinha experiência eu não tinha como comprar conhecimento tinha pouco conhecimento disponível quando eu comecei também mas eu resolvi pegar o meu celular começar a gravar um monte de conteúdo criar um cnpj mei que eu gastei zero reais pra abrir né acho que é de graça mesmo não esqueci mas acho que é é de graça pra você abrir um mei e um dia eu criei uma empresa que um ano depois tava faturando milhão e depois começou a faturar múltiplos milhões e minha vida mudou tudo porque eu resolvi começar então eu acredito que nessa vida é muita coisa é uma decisão né como que tem um ótimo relacionamento é uma decisão cara amar é uma decisão é todo dia você tá com a mesma pessoa é não enjoar dela e fazer com que aquilo ali vire um casamento muito próximo que vocês nunca mais vão se separar é isso que a gente tem hoje tudo porque eu decidi né hoje por exemplo eu vejo minha mulher cara eu vejo que ninguém na vida vai me amar mais nenhuma outra mulher me amaria mais do que ela me ama hoje e vai me amar pro resto da vida porque ela resolveu me amar quando eu não era nada é muito fácil se amar o Robert hoje que chega de BMW que mora numa baita casa que tem um fotométrico que tem que agora foi envolvido num universo como a Alpfit mas e ok hoje é fácil cara mas e naquela época né que eu não tinha dinheiro pra comprar um açaí quando a gente tava sentado na casa dos pais dela assistindo filme no domingo à tarde e eu falava olha eu não posso comprar eu tô quebrado né só quando o cartão virar daqui a três dias que eu posso voltar a comprar as coisas e ela levantava ia lá e fazia um lanche pra gente um sanduíche na cozinha a gente comia e ficava feliz ali ela me amava cara então é tudo uma decisão entendeu então eu falo pra galera hoje se isso não for uma decisão pra você cara você vai desistir muito rápido né hoje eu tenho alunos até aqui em Patinga no Vale do Aço eu tenho um curso que eu tenho a mentoria expert lucrativa e tenho um curso barato que chama Destravando Seguidores que é um curso pra você conhecer a metodologia pra você iniciar no digital do jeito certo e direto eu encontro alunos desse curso aqui e eu falo pô velho que massa tudo que eu queria tá acontecendo eu não queria que essa galera me enxergasse como o inimigo deles cara eu quero que todo mundo cresça eu quero que eles consigam sair dessa jornada de 16 horas por dia ganhando mal e vejam que se um cara daqui conseguir eles conseguem também eu quero proporcionar isso pra eles né eu quero chegar se eu for frequentar uma academia física eu poder cumprimentar todos os personal trainers ali e todo mundo me enxergando como um aliado não um inimigo né eu não quero que eles sejam meus haters como eles foram no começo né a galera do bodybuilder tacava muita pedra e eu cara eu nunca rebati ninguém eu nunca critiquei ninguém de volta porque eu falava cara isso é inveja claramente né mas eu quero plantar uma semente do bem no coração dessa pessoa e ajudar ela a fazer também a jornada dela porque ela é talentosa ela pode construir a jornada dela também e quando eu comecei né pra gente fechar esse assunto quando eu comecei não tinha investimento não tinha blogueira não tinha agência não tinha nada e era eu por eu então eu tinha tudo pra desistir e falar não galera do interior sem recurso não tem como crescer cara e os primeiros 100 posts que eu fiz na internet tudo deu errado nenhum teve alcance nenhum vendeu os primeiros 100 posts que eu postei se não colocar 200 assim eles não me trouxeram retorno nenhum e eu tenho esse bordão hoje né ainda bem que eu não desisti do primeiro post que flopou justamente pra mostrar pra essa pessoa que tá começando o que é possível né sim é possível ela tá me conhecendo hoje com a vida transformada mas ela tem que entender que talvez eu saí de um lugar pior do que ela está ah eu não tenho tempo porque eu trabalho muito eu também não tinha tempo eu acordava uma hora mais cedo pra poder produzir conteúdo e ia postando ali ao longo do tempo eu almoçava dirigindo entre um trajeto e outro você falou que seu personal dá aula num bairro no outro essa era a minha vida cara eu vivia entre Cariru Cidade Nobre Parque Ipanema ali no Panorama e eu almoçava e lanchava no carro eu até acostumei dirigir com a mão só porque cara eu acostumei dirigir com o joelho uma época eu apoiava a marmita aqui ia partir na carne virando aqui essa era a minha vida cara e é de muita gente né então eu quero mostrar pra essa galera que é possível que eu sou um baita aliado pra eles e que eu quero ver todo mundo crescendo e tudo isso aconteceu porque eu não desisti no primeiro post que flopou é essa mensagem que eu levo aí no Expert Lucrativo hoje pra essa galera show de bola Robert foi um prazer te receber cara e as portas tá sempre aberto aí agora que você já conheceu um pouquinho do nosso espaço tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto aí é uma honra tenho certeza que esse podcast vai ser inspiração pra muita gente aí que vai tá vendo você que te segue espero eu então é isso pessoal valeu até a próxima aí valeu